Estamos tendo no plenário do Senado, é possível fazermos esta sessão extraordinária também aqui da Comissão de Relações Exteriores. O senador Lazia também está comprometido no tema que está sendo debatido lá, que envolve o seu Estado, mas nós temos aqui algumas questões fundamentais. Primeiro, de apreciarmos as emendas e hoje, essa semana, por ser hoje a última sessão, nós temos o prazo limite para apreciarmos as emendas. E como estamos fazendo extraordinariamente hoje a sessão, não temos, obviamente, a condição de fazer amanhã. Eu vou pedir que a DOC, alguns colegas, possam apreciar, então, as emendas. Está aqui com o senador Armando Monteiro. Em seguida, nós vamos ter as sabatinas. Peço à Secretaria da Mesa que, imediatamente, comece a ligar para as senadoras e senadores, porque nós vamos abrir o painel para apreciação das indicações dos representantes e das representantes que nós temos, das indicações. Então, imediatamente, preparar o painel, porque nós estamos, simultaneamente, com esta sessão e o plenário do Senado também numa fase que é a ordem do dia. E só por conta de ser uma sessão extraordinária lá, é que eu consultei, como vice-presidente da Casa, que nós podemos fazer essa sessão aqui. Então, o Senado hoje está fazendo um esforço para realizarmos essa sessão, pela importância das indicações e pelo calendário especial que nós estamos cumprindo também. O calendário especial, por conta do segundo turno, nós estamos, então, vivendo uma situação de concentrarmos o esforço de apreciação de matérias ontem, anteontem e hoje, e na próxima semana não temos deliberação. Ou seja, o que não for deliberado agora seria só após a eleição. Eu mesmo ontem tomei a iniciativa, falei com o presidente Aloysio, como membro da mesa também adotei algumas medidas para que tivéssemos essa sessão, num compromisso que eu acho que todos nós devemos ter com os temas que estão diretamente ligados à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Eu tenho um compromisso também muito grande com as Forças Armadas, tenho um trabalho feito e também, meu, em função de todos os colegas, nós, então, vamos tentar cumprir esse rito. Eu passo, então, ad hoc, a palavra para o senador Armando Monteiro, para que ele possa descrever as propostas de emenda que precisam ter a chancela da Comissão, as emendas ao orçamento e, a partir dessa apreciação, entraríamos, então, nas sabatinas que realizaremos. Então, com a palavra o senador Armando Monteiro, para que possa relatar as matérias vinculadas às emendas orçamentárias. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de acordo com o artigo 44, inciso 1º da Resolução 1, a Comissão de Relações Exteriores, na condição de autora de emenda coletiva à despesa, tem competência para propor ao projeto de lei orçamentária anual oito emendas à despesa, sendo quatro de apropriação e quatro de remanejamento. Encontro-se em análise por essa comissão 47 propostas de emenda relacionadas no anexo 1, a este parecer. Todas as propostas de emendas à despesa apresentadas são de apropriação, não tendo sido apresentadas propostas de emenda de remanejamento ou de texto. Eu passo direto ao voto. Não tendo visto o exposto, votamos pela apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária, por parte da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nas seguintes ações relacionadas abaixo com as respectivas propostas de emenda. Emendas de apropriação à despesa, unidade orçamentária, comando do Exército, implantação do sistema de defesa estratégico, Astros 2020, valor R$ 355 milhões e R$ 400 mil. Propostas de emenda, números 1, 3, 11, 13, 20, 26, 34, 35, 43 e 45. 1.2. Unidade orçamentária, comando da Marinha, ação 1, 231, construção de submarinos convencionais, valor R$ 521 milhões, propostas de emenda, números 2, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 22, 25, 30, 36, 37, 44 e 47. Unidade orçamentária, comando da Aeronáutica, o item 1.3. Desenvolvimento de cargueiro tático militar de 10 a 20 toneladas. Projeto KCX, valor R$ 600 milhões. Propostas de emenda, números 4, 24 e 46. Unidade orçamentária, Ministério das Relações Exteriores, serviços consulares e de assistência a brasileiros no exterior, valor R$ 100 milhões. Propostas de emenda, números 12 e 17. Ficam rejeitadas as sugestões de emenda relacionadas a outras ações orçamentárias. Emendas nº 6, 9, 15, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41 e 42. É esse o relatório, Sr. Presidente. Eu agradeço a V. Exª, ponho em discussão o relatório. Já fazendo um comentário, eu mesmo apresentei emenda vinculada ao esforço que o Brasil precisa ter na área de submarinos, junto com outros colegas, são vários. Eu cumprimento o senador Raup, que era relator. Estou agradecendo mais uma vez o senador Armando Monteiro. Então, em discussão o relatório. Não há oradores inscritos. Mais uma vez, agradeço. Agradeço o senador... O senador Valdir Raup e o senador Armando Monteiro. Em votação o relatório. As senhoras e senhores senadores, que a prova permaneça como se encontra. Aprovado. As emendas serão encaminhadas à Comissão Mixta de Planos, Orçamento Público e Fiscalização. Em atendimento às normas regimentais, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata desta reunião para que seja encaminhada à Comissão Mixta de Orçamento Público, Fiscalização e Controle, juntamente com as emendas aprovadas. Eu ponho em apreciação esse encaminhamento que estou propondo. As senhoras e senhores senadores que aprovam permanecem como se encontra aprovado o encaminhamento que apresentei. Está encerrada a presente reunião e, imediatamente, passamos para a reunião seguinte, que, atendendo as exigências de número regimental, eu posso declarar aberta a sessão extraordinária de número 28 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E temos um item na pauta que diz respeito a três sabatinas que faremos imediatamente. Submete a apreciação do Senado Federal o nome da senhora Maria Nazaré Farine Azevedo, ministra de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério de Relações Exteriores, para exercer o cargo de delegada permanente do Brasil em Genebra. A senhora embaixadora já está aqui e, já, já, junto com os demais sabatinados, a relatora é a senadora Anamélia e está pronta para ser deliberada. Também submete a apreciação do Senado Federal o nome da senhora Márcia Maro da Silva, ministra de primeira classe, na carreira de diplomata do Ministério de Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixadora do Brasil na República da Tunísia. A relatoria dessa indicação é o senador Fernando Bezerra. E submete a apreciação do Senado Federal o nome do senhor Rodrigo de Azevedo Santos, ministro de segunda classe da carreira de diplomata do Ministério de Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Islâmica do Irã. O relator sou eu, o relator dessa indicação e, portanto, são os três sabatinados que temos hoje. Queria, foram lidos os relatórios em 4 do 10, foi concedido em vista coletiva, conforme o artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal, e peço que a Secretaria da Mesa convide para tomar assento na mesa a embaixadora Maria Nazaré, Márcia Maro e Rodrigo de Azevedo Santos. Sejam bem-vindos, um prazer. Queria pedir à mesa, tendo em vista que já tivemos os relatórios apresentados e lidos, que possa abrir o painel de votação, deixar aberto, como temos feito nas sessões anteriores. E, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, cumprimentando os convidados, queria ressaltar ao senhor embaixador, às senhoras embaixadoras, que nós estamos vivendo um momento de um calendário diferenciado, especial no Senado. Então, também devemos ter, porque estamos com a ordem do dia no plenário, com um tema da maior importância, e eu faço essa justificativa para também, de alguma maneira, esclarecer a ausência de vários colegas que queriam estar aqui e que vão vir intercaladamente, e dizer que também há um propósito, inclusive meu, como vice-presidente, já que a ordem do dia se estende, que, se formos ágeis aqui nas sabatinas, um pouco mais objetivo do que o normal, certamente cada um com 10 minutos, passar um pouco, tentar resumir seu propósito, isso não estou diminuindo a importância das indicações, eu estou apenas cedendo a uma situação absolutamente atípica, porque, se tivermos uma certa agilidade na condução dessas sabatinas, com a votação, nós podemos ainda levar para o plenário hoje a apreciação das três indicações. Se não, só daqui a uns 20 dias, 15, 20 dias, eu acho que é um prejuízo para o nosso país, do ponto de vista da representação importante que vossas senhorias representam. Então, imediatamente, vamos passar para a sabatina e, ouvindo em primeiro lugar, a senhora Márcia Maro da Silva, indicada para a República da Tunísia. Com a palavra, vossa senhoria. Muito obrigada, senador Jorge Viana. É um prazer estar aqui no Senado Federal hoje para ser sabatinada, esperando, caso seja aprovada, por vossas excelências, para exercer o cargo de embaixadora do Brasil junto à República da Tunísia. Queria agradecer também ao presidente Michel Temer pela minha indicação e ao chanceler José Serra. E estendo também meu reconhecimento ao senador Fernando Bezerra, meu relator, e às referências elogiosas que fez a minha pessoa e trajetória profissional. Atendendo à solicitação do senador Viana, tentarei abreviar. A Tunísia é um país no norte da África que ocupa uma posição estratégica entre a bacia do Mediterrâneo, parte oriental e ocidental, e justamente em razão da sua posição geográfica, sempre foi uma área cobiçada e objeto de distintas invasões, começando com os fenícios que fizeram, fundaram a Cartago Púnica, depois vieram os romanos, os bizantinos, as invasões árabes, os otomanos, e, finalmente, em 1881, chegaram os franceses vindos da Argélia, dando início ao que seria, poderíamos dizer, o período de história contemporânea da Tunísia. A invasão dos franceses, em 1881, gerou uma grande resistência interna e começou, logo no início do século XX, um movimento em favor da independência da liberação do país, inicialmente com os chamados jovens tunisianos, inspirados nos jovens turcos da Turquia. Em 1920, fundaram um partido que foi a origem, realmente, do movimento independentista. Acho que vale a pena registrar o nome desse partido, em 1920, chamava-se Partido Liberal Constitucional da Tunísia. E isso não é pouca coisa em um país árabe, em 1920, um país que, a aspiração deles de independência já era em um modelo democrático, constitucional, defendendo a independência de poderes. e eu acho que isso se reflete hoje, se a Tunísia é, há uma esperança de que possa ser um caso concreto de, bem-sucedido, de um país árabe-muçulmano que afirma a sua identidade árabe-muçulmana, ao mesmo tempo, em que anseia por ser uma democracia constitucional onde impere o Estado de direito. Isso ainda não ocorreu na região, mas a Tunísia é um laboratório a essa expectativa e muito se deve à própria tradição do país, que já desde 1920 tinha essas aspirações de ser uma democracia constitucional. A independência ocorre em 1956, com uma Constituição muito moderna, que assegurava uma série de direitos absolutamente singulares no mundo árabe, a começar pelos direitos das mulheres, colocaram fim à poligamia, foi denunciado o direito de repúdio quando os maridos podiam devolver as mulheres às suas famílias quando o casamento não funcionava e foi instaurado a figura do divórcio. Então, são conquistas realmente importantes e únicas em um país árabe já na década de 50. O presidente Burguibá, que fez a independência do país, governou até 1987, quando foi substituído por um outro membro do partido, que era o primeiro-ministro, e que também governou a Tunísia com mão forte, apesar dessa Constituição tão liberal e de se pretender um país moderno, teve apenas dois líderes. O presidente Ben Ali permaneceu no poder até 2011, quando eclodiu na Tunísia a Primavera Árabe. A Primavera Árabe iniciou-se com um jovem tunisino que pôs fogo às próprias vestes, denunciando um regime de opressão, de exclusão. Há na Tunísia duas Tunísias, uma Tunísia do litoral, desenvolvida, cosmopolita, e uma Tunísia do interior, a chamada Tunísia dos esquecidos, a Tunísia dos excluídos, onde o desemprego é em torno de 25%, e mesmo das camadas da população mais educadas, os chamados diplomados, tampouco encontram emprego. Esse movimento que começou com a imolação desse jovem no interior do país, rapidamente se propagou. outras camadas sociais com interesses distintos aos dos movimentos que começavam a se levantar no interior do país se somaram e passou a haver uma convergência de interesses. as burguesias e as classes médias mais intelectualizadas queriam maiores liberdades que o governo Ben Ali não dava. As camadas pobres excluídas e os sindicatos também queriam a saída do presidente por outras razões. E, finalmente, o movimento se espalhou, levando à queda de Ben Ali em janeiro de 2011 e, rapidamente, o movimento de rebelião se propagou para toda a região do norte da África e caiu depois o governo do Egito, da Líbia. Hoje temos a questão síria, mas esse movimento começou em janeiro de 2011 na Tunísia. Após a saída do Ben Ali, o país entrou num processo de transição com eleições, elaboração de uma nova Constituição. No período de transição ocorreram eleições de uma Assembleia Constituinte e que, para surpresa de todos, levou ao poder a Irmandade Muçulmana, que deveria coordenar ou que teria maioria na Assembleia Constituinte. Houve uma ameaça de intenções hegemônicas por parte da Irmandade Muçulmana, quando chegou ao governo, uma certa tensão entre uma sociedade liberal, que é a sociedade tunisiana, sobretudo nas áreas costeiras, e o interior islamista e mais conservador. A queda no Egito da Irmandade Muçulmana e do presidente Morse certamente terá tido um impacto na Tunísia e nos líderes da Irmandade Muçulmana, que adotaram uma posição mais pragmática e evitando uma radicalização no modelo do Egito, que poderia levar a um golpe na própria Tunísia e, de novo, à exclusão da Irmandade Muçulmana do jogo político na Tunísia. e foi essa moderação das forças políticas tunisianas que levou o país a uma transição pacífica com uma acomodação de interesses, com eleições em 2014 de um novo governo, desta feita ganhou o Partido Liberal Unida Tunis, o segundo colocado também com expressiva votação foi a Irmandade Muçulmana, que na Tunísia o partido chama-se Enarda, e hoje o que assistimos é um governo de coalizão onde a maior parte da população se sente representada, sejam os mais liberais e das zonas costeiras, com o governo liberal do Unida Tunis, sejam as áreas do interior e mais islamizadas ou que apoiam a Enarda, e essa composição entre essas duas visões diferentes, mas que reflete forças sociais importantes na Tunísia e do êxito dessa coalizão dependerá o futuro do país, sobretudo em momentos onde a questão securitária em toda a região é um grande desafio e, sobretudo, um desafio para a Tunísia. Paralelamente, a questão securitária terão que dar conta da questão da exclusão social no interior da Tunísia, porque, senão, se isso não for tratado, certamente poderá fornecer elementos maiores para uma radicalização da população. no que tangem as relações do Brasil com a Tunísia, nos últimos anos, desde a revolução de janeiro de 2011, a Tunísia tem tentado diversificar suas relações externas e o Brasil é um parceiro privilegiado para eles, ou nos países emergentes, eles têm se esforçado em ter uma aproximação. houve um incremento nos últimos anos muito grande do nosso comércio bilateral, trocas de missões empresariais, há perspectivas de que, com o acordo quadro do Mercosul, negociamos um acordo comercial que poderá ampliar a nossa pauta comercial, há também interesse na cooperação na área social, eles apreciam os programas sociais brasileiros, para eles é um grande desafio e esperamos que essas áreas possam se desenvolver, há também perspectiva de uma maior cooperação na área de defesa, inclusive, possivelmente, com a aquisição de aviões supertucanos pela Embraer e também aviões 145 e RS da Embraer para voos comerciais e, enfim, temos uma agenda promissora, temos um importante programa agora na área de meio ambiente e de reflorestação de eucalipto, vamos ajudá-los no combate à desertificação, esse programa já está sendo implementado e as perspectivas são boas de que possamos adensar as relações tanto políticas como econômicas e comerciais. Muito obrigada. eu cumprimento vossa senhoria e queria sugerir aos colegas que nós ouvíssemos como temos feito as três exposições, tendo em vista que agora, inclusive, está tendo verificação, salvo foi informado no plenário, nós seguiríamos e estamos tendo aqui um esforço de ter umas exposições mais objetivas e cumprimento a embaixadora Márcia pela maneira como expôs a história de um país tão complexo tão rapidamente. Eu passaria então para a senhora embaixadora Maria Nazaré para que ela possa fazer a apresentação e em seguida o embaixador Azeredo para a gente aí sim concluirmos a sabatina. Senadora Ana Média. Eu quero dizer que eu estou muito confortada por ver duas embaixadoras à mesa dessa sabatina e pela honra também de ter sido a relatora da embaixadora Maria Nazaré Azevedo. Então eu queria só pedir desculpas que eu tenho que voltar ao plenário e voltarei em seguida para algumas questionamentos à minha sabatina. Muito obrigada por cumprimentar também o embaixador Rodrigo Azeredo Santos. A situação da senadora Ana Média é a situação de todos nós. Então vamos ter aqui um revezamento de entrada e saída de senadores nesse esforço de realizarmos essa sessão. Com a palavra a vossa senhora. Muito obrigada senhor presidente, senador Jorge Viana. Eu agradeço também a minha relatora excelentíssima senadora Ana Mélia. Eu quero dizer que eu gosto muito de todos os senadores homens, mas eu me sinto especialmente honrada de ter tido uma mulher senadora relatando a minha designação. mais perto. Obrigada. Está bem? Está ótimo. Cumprimento também todos os meus colegas que estão aqui por intermédio do meu amigo e colega embaixador João Carlos Souza Gomes, o meu irmão Ricardo que está aqui presente. Bom, amigos, senhores e senhoras, é uma honra estar aqui diante de vossas excelências para essa interação que é tão importante para a diplomacia brasileira e em particular para nós, embaixadores designados para representar o país no exterior. Eu estou muito animada, especialmente orgulhosa com a perspectiva de voltar a chefiar a missão do Brasil junto às Nações Unidas em Genebra, claro, caso venha a merecer a aprovação de vossas excelências e do plenário da Casa. Delbragem, como chamamos o posto, a missão é um posto de grande sensibilidade para a rede diplomática brasileira. Genebra abriga a segunda maior sede da Organização das Nações Unidas reúne expressivo número de organismos internacionais, agências especializadas, secretariados de convenções. A missão brasileira lida, portanto, com ampla gama de temas desde direitos humanos, direitos humanitários, saúde, imigração, meio ambiente, desarmamento, entre outros. Eu proporia, então, enquadrar as minhas observações oferecendo breves pinceladas sobre a função dos principais organismos, a participação do Brasil nesses organismos e os desafios que temos pela frente. Começo pelo Conselho de Direitos Humanos, que é o principal órgão das Nações Unidas para a promoção e proteção dos direitos humanos no mundo. O CDH é, na prática, um órgão quase permanente. Ele se reúne diversas vezes por ano, três vezes por ano em sessões ordinárias, geralmente em março, junho e setembro, e em sessões extraordinárias a qualquer momento para lidar com crises humanitárias ou de violações de direitos humanos. O CDH se reúne também três vezes ao ano em torno de um mecanismo de revisão periódica universal que avalia a situação dos direitos humanos em todos os países das Nações Unidas. Do mais pobre ao mais rico, do mais vulnerável ao mais poderoso. Todos são examinados nesse exercício. e para monitorar, coibir e mitigar as violações de direitos humanos, o CDH conta com procedimentos especiais. Esses procedimentos especiais tomam diferentes formas, viajam aos países, analisam as situações, voltam ao Conselho e trazem relatórios, fazem recomendações. Mas essas visitas só acontecem quando o governo do país concernido autoriza a visita. E o governo brasileiro mantém um convite permanente para os procedimentos especiais. E esse é um gesto altamente representativo do nosso compromisso com os direitos humanos no nível internacional e nacional. O Brasil é ator importante e comprometido com as atividades do Conselho de Direitos Humanos. Nós dialogamos com todos os atores governamentais e não governamentais. Buscamos uma participação equilibrada. E por essa relação virtuosa que mantemos com o sistema, o Brasil é frequentemente chamado para construir pontes, influenciar posicionamentos e viabilizar iniciativas. Dentre os desafios principais que, diria, nós temos no Conselho de Direitos Humanos, acho que o principal é um enorme desafio sistêmico. O Conselho é sucessor da Comissão de Direitos Humanos, que foi extinta por ter perdido credibilidade ao atuar com viés seletivo e politizado. Essas mesmas críticas vêm crescendo em relação ao trabalho do Conselho de Direitos Humanos. A nossa atuação no Conselho, para que a nossa atuação no Conselho seja efetiva, será imprescindível manter um canal aberto com a sociedade civil. Ela é a sociedade civil que está constantemente no terreno, às vezes diariamente, em contato com as vítimas de violações de direitos humanos. Elas têm muito a contribuir na busca de soluções. Passo agora a expor sobre a Organização Mundial da Saúde. A OMS é a autoridade diretiva e coordenadora do Sistema das Nações Unidas para a Saúde. A OMS é a autoridade que debate as questões mundiais, estabelece normas e padrões, fornece apoio técnico, monitora as tendências sanitárias mundiais. O tema da saúde é de tal forma abrangente que a OMS não pode e não deve fazer o seu trabalho sozinha. Ela é auxiliada e coordenada e atua em coordenação com o número de entidades. Chamamos esse conjunto de entidades de arquitetura mundial da saúde. Cito uma ou duas dessas entidades. A UNAIDS, que é o Programa das Nações Unidas para HIV AIDS. A UNITAID, que viabiliza o acesso de medicamentos a países em desenvolvimento. O secretariado da Convenção de Controle de Tabaco. O Brasil participa de todas as negociações na OMS e tem papel de reconhecida relevância na maioria delas. Controle do tabaco, saúde mental, emergências, epidemias, febre amarela, nutrição, são alguns dos exemplos do dinamismo brasileiro na saúde. A OMS demanda atenção especial e acompanhamento atento da missão, não só por força das sucessivas emergências sanitárias, mas porque seus temas têm reflexos em outras áreas, desde direitos humanos e humanitário, até política industrial, produção agrícola e exportação agrícola. Esses temas transversais na OMS merecerão nossa atenção. Entre eles, destaco o da resistência antimicrobiana, com crescente vinculação entre saúde humana, animal e vegetal. Vamos também dar uma atenção muito especial ao enfrentamento das emergências sanitárias. E eu quero repetir a mesma parceria que foi construída entre a Diplomacia Brasileira, o Ministério da Saúde e a OMS, que foi instrumental para informar e orientar uma resposta internacional ao vírus Zika. Passando à Organização Internacional do Trabalho, eu diria que a OIT tem a missão de promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso a empregos e condições em liberdade, equidade, segurança e dignidade. Trata-se da agenda do trabalho decente, ou como gosta de dizer o nosso ministro, do trabalho, trabalho digno. A OIT é um órgão sui generis no contexto onusiano. Por quê? Porque ela congrega governos, trabalhadores e empregadores, e que têm voz e voto nas deliberações da organização. Por isso, eu diria que a OIT, assim como o Conselho de Direitos Humanos, constitui o fórum de particular interseção entre a nossa política interna e externa. O órgão máximo diretivo da OIT é a Conferência Internacional do Trabalho. E a delegação brasileira a essa conferência, ela é muito representativa e engajada. O mês de junho, em Genebra, é dominado pela CIT, é dominado pela Conferência Internacional do Trabalho. E eu espero ter a honra de receber Vossa Excelência, senadores, em Genebra, no mês de junho, qualquer mês, mas no mês de junho, que é um mês especial e muito dinâmico do calendário da ONU. O Brasil é referência na OIT. Nosso país é frequentemente citado pelos exemplos nos relatórios da OIT por suas políticas econômicas e sociais, bem como pelo papel central que desempenha nas negociações de importantes instrumentos. Cito alguns, o Pacto Global pelo Emprego, a Convenção sobre Trabalho Doméstico, o Protocolo Adicional sobre Trabalho Escravo, entre outros. Nos últimos anos, a OIT procurou reafirmar seu papel no mundo contemporâneo, bem diferente daquele mundo de 1919, quando foi criada. Sua participação nas reuniões do G20 insere-se nesse processo. E ao Brasil caberá o desafio de continuar apoiando a OIT a disseminar a perspectiva do trabalho nas tratativas internacionais. Passando a temática humanitária, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, acompanha, ganha proeminência com o crescimento das crises humanitárias. É interessante notar, seu presidente, que o Acnur foi criado em 1950 para, durante um período apenas de três anos, ajudar os europeus, quase lá, ajudar os europeus deslocados na Segunda Guerra Mundial. O Acnur completa, em dezembro desse ano, 66 anos, e seu mandato e missão não param de crescer. Para que vossas excelências tenham uma ideia da dimensão do trabalho do Acnur, existem hoje, no mundo, cerca de 60 milhões de pessoas em situações de deslocados, refugiados, retornados, apátridas, exilados e outras situações de vulnerabilidade. Essa é a agenda do Acnur. A escalada humanitária nos últimos anos levou o Brasil e o Acnur a se aproximarem. E, com isso, tem nos permitido acolher milhares de pessoas afetadas pela crise na Síria. O tema de desarmamento, o último tema aqui da minha apresentação, passa agora para fazer parte das atribuições da missão do Brasil junto às Nações Unidas em Genebra. Itamaraty e Defesa trabalham juntos o tema do desarmamento. Contamos com o assessoramento do escritório do Conselheiro Militar, hoje chefiado pelo almirante de esquadra Elis Oberg. Essa coordenação entre o MRE e a Defesa é muito importante, porque nos permite atuar em consonância com as orientações diplomáticas, políticas, técnicas e estratégicas definidas pelo governo brasileiro. Em conclusão, o desafio da missão permanente do Brasil em Genebra é múltiplo, multifacetado, sensível. Constantemente nos deparamos com situações tão extremas quanto complexas, o que impõe escolhas de grande delicadeza. Violações de direitos humanos suscitam a versão absoluta da opinião pública, não podia ser de outro jeito. Mas a decisão sobre o melhor curso a seguir engloba muitos elementos de análise e não é incomum nós nos encontrarmos entre forças opostas. Enxergar a solução ideal e o menor custo possível é o grande desafio, não excepcional, mas da rotina do trabalho da Missão do Brasil em Genebra. E, caso eu tenha a honra de vir a ser aprovada por vossas excelências, estarei atenta aos desdobramentos políticos, estratégicos, diplomáticos e técnicos para informar e subsidiar as consultas que pautarão a nossa atuação em Genebra. Eu quero me permitir uma pequena digressão consular. Eu completo agora três anos de trabalho no Consulado do Brasil em Genebra. E a impressão que eu tenho, pessoal, é que eu vivi intensamente o tratamento dos direitos humanos na vida como ela é, como diz o Nelson Rodrigues. Porque eu vivi com os brasileiros que passaram pelo Consulado vários dramas. o drama da perda dos filhos, da tristeza, da distância da pátria, da solidão, da humilhação da violência doméstica. E eu abri o Consulado para todos os brasileiros, junto com a minha equipe. Não fiz nada sozinha. Mas, do mais rico ao mais pobre, todos foram ao Consulado. Comer uma feijoada, beber uma caipirinha, apresentar um trabalho, etc. Não tínhamos dinheiro, porque a crise é forte. Então, eu recorri ao voluntariado e à solidariedade da comunidade brasileira. Médicos, advogados, psicólogos, psiquiatras, diplomatas, professores, todos ajudaram a comunidade a se sentir mais integrada numa situação e numa sociedade estrangeira. Então, eu trago esse assunto aqui apenas para fazer um apelo aos senhores, senadores, vossas excelências, para que fortaleçam, sempre ajudem a fortalecer o setor consular do Itamaraty. porque a gente pode fazer muito mais pelo brasileiro que está fora. Não só um documento, um passaporte, mas dar acolhida, oferecer a ele um pouco de dignidade. Esse é um trabalho muito importante. Bom, finalmente, lembro, vossas excelências, que a UIP, a União Interparlamentar, se reúne uma vez por ano em Genebra. E eu quero ter a honra de convidar todos e receber todos em Genebra durante essas reuniões. e também para participar dos nossos trabalhos. Agradeço a paciência de me ouvir e estou à disposição para responder qualquer pergunta. Muito bem. Embaixadora Maria Nazaré, as senhoras e os senhores estão percebendo que, como já disse aqui o senador Jorge Viana, estamos numa tarde atípica para uma reunião da CRE, uma tarde agitada e, por que não, atropelada, porque nós estamos atendendo medidas provisórias em fim de prazo, lá no plenário do Senado, e ouvindo as exposições de vossas excelências, nós entendemos que tudo está dando certo. Então, nos perdoem pela agitação que estamos vivendo, porque mudando aqui a presidência dos trabalhos a todo momento, para que alguém fique aqui, para que outro vá lá votar e depois retorne para cá. Então, concluindo as exposições, uma palavra ao embaixador Rodrigo de Azeredo Santos, que está sendo indicado para a Embaixada na República Islâmica do Irã. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, embaixador Sousa Gomes, colegas do Itamaraty, minha colega de Sabatina, embaixadora Maria Nazaré, embaixadora Márcia Amaro, senhoras e senhores, é uma honra estar aqui nessa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e com grande satisfação que me apresento para ser sabatinado para essa comissão. Agradeço ao senador Jorge Viana pela relatoria de minha mensagem e as gentis palavras a meu respeito. Gostaria de deixar registrado também meus agradecimentos ao senhor presidente da República, Michel Temer, e ao senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, José Serra, pela confiança que depositaram em meu nome ao submeter ao Senado a indicação que muito me honra para que eu exerça o cargo de embaixador do Brasil junto à República Islâmica do Irã, caso venha merecer a aprovação dessa comissão e do plenário do Senado. Senhor presidente, senhores senadores, o Irã pode-se dizer a grosso modo que é resultado de dois elementos que influenciaram enormemente a formação e o desenvolvimento da sociedade iraniana, que é o legado da cultura persa e a influência do islamismo introduzido no país a partir do século VII. Desde a Revolução, em 1979, existe um regime político híbrido no Irã de natureza republicana, mas também teocrática. As instituições laicas dividem também com instituições de referência ou de influência religiosa as responsabilidades do governo. É um país que tem um extenso território, 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados, faz fronteira direta com sete países, uma grande população também de 80 milhões de habitantes, tem um índice de desenvolvimento humano relativamente elevado, ocupa a posição de número 69 entre 188 países, inclusive na frente do Brasil, que se encontra, infelizmente, na posição de número 75. O Irã tem também um índice de alfabetização muito elevado, 98% da população alfabetizada, e se percebe quando se vai ao Irã, aqueles que vão pela primeira vez, todos sempre têm uma surpresa agradável de ver o nível, o excelente nível cultural, educacional, em geral, em nível da população de educação e também o preparo da sua burocracia, da sua tecnocracia. Pode-se falar muito, eu acredito, de um país que tem entre os seus heróis nacionais alguns poetas, poetas do século XVII, do século XVIII. Isso fala muito do país, do respeito à cultura e aos valores culturais que eles muitos valorizam e defendem. O Irã possui também uma economia forte, uma economia diversificada. Hoje, o Irã é a segunda maior economia do Oriente Médio do Norte da África, com 420 bilhões de dólares. Se analisarmos pelo parâmetro da paridade de poder de compra, seria 1,3 trilhão de dólares. E é uma economia muito diversificada. Ao contrário do que se pensa, o Irã não depende exclusivamente da produção de petróleo, que é muito importante, evidentemente. O Irã detém a quarta maior reserva de petróleo do mundo e a segunda maior reserva de gás do mundo. A produção de petróleo hoje do Irã está em torno de 4 milhões de barris por dia. Recuperou rapidamente, desde o fim das sanções, no início desse ano, essa produção, porque foi permitido ao Irã, após o fim das sanções, o reinício das exportações, a retomada de alguns mercados que estavam fechados para o Irã, hoje o país exporta cerca de 2,6 milhões de barris por dia. Nós temos uma ideia, isso é maior do que a produção do Brasil hoje em dia, acima de 2 milhões de barris por dia. O Irã, como eu vinha dizendo, também tem um elemento importantíssimo para que se entenda os desenvolvimentos de política interna, política externa do país, que é a sua posição geoestratégica. O Irã está em uma região localizada entre a Ásia Central, a Ásia, também a Europa, se termos em consideração a fronteira com a Turquia e o Oriente Médio, e ainda divide indiretamente espaços com outros países, os espaços do Mar Cáspio, do Golfo Pérsico e do Golfo de Oman. Então, é uma região, evidentemente, que sabemos de muita instabilidade política, de muitos conflitos, e, portanto, essa posição geoestratégica do Irã é muito importante para que se entenda esses desdobramentos da política interna e externa do país. No campo econômico e também no campo social, o país foi fortemente afetado, evidentemente, pelas sanções em razão do seu dossiê nuclear, da sua questão nuclear, como as senhoras e senhores sabem, o país sofreu sanções durante alguns anos e, nesse período de sanções, houve um decréscimo muito forte do crescimento econômico, aliás, uma recessão, na verdade, um decréscimo do PIB, um aumento da inflação, um aumento do desemprego, que está em torno de 12%. No ano passado, com a mudança da presidência dos governos, a partir de 2013, com a saída do presidente armadinejado e a entrada do presidente Rouhani, houve uma mudança significativa de postura, de negociação, de busca do diálogo e, finalmente, isso resultou na negociação do acordo nuclear, que foi assinado com o chamado P5 mais 1, os países do Conselho de Segurança mais Alemanha, que levou realmente a uma nova fase do Irã, a abertura de uma nova fase muito importante e o chamado Implementation Day, ou seja, a implementação do levantamento das sanções aconteceu a partir de meados de janeiro desse ano. É algo muito recente, ainda pouco se percebe os, digamos assim, as vantagens econômicas para o país, mesmo porque há uma série de dúvidas com relação ao levantamento dessas sanções, sobretudo na parte dos Estados Unidos, que ainda mantém algumas sanções relacionadas a outros temas que não à questão nuclear. Com relação a nossas relações bilaterais, o Brasil estabeleceu relações diplomáticas com o Irã em 1903, em 1965 se deu a primeira visita de Estado com a visita do Shah Reza Parleve ao Brasil, na década de 80 e 90 houve intensa troca de visitas de chanceleres, diálogos à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, mas foi mesmo a partir da primeira década de, enfim, entre 2007 e 2010 que as relações se intensificaram entre o Brasil e o Irã. Em primeiro lugar, em 2007, com o estabelecimento do mecanismo de consultas políticas. Entre 2008 e 2010, houve uma intensa troca de visitas de alto nível, missões empresariais que culminaram também nas visitas presidenciais do presidente Arminejada ao Brasil em 2009 e do presidente Lula a Teherã em 2010. Naquele momento, as senhoras e senhores sabem, o Brasil estava engajado em uma solução pacífica, num diálogo para a questão nuclear do Irã. Havia uma ameaça muito forte de um conflito, de uma intervenção, enfim, de força e o Brasil, enfim, em estado também pela Europa e pelos Estados Unidos e fiel à sua tradição diplomática de busca de soluções pacíficas às controvérsias, também por ser um ator que naquele momento é o que tinha, digamos assim, a maior confiança das duas partes envolvidas e também pelo seu histórico de uso pacífico da energia nuclear e defesa do TNP, enfim, o Brasil se colocou como um ator para tentar abrir, reabrir o diálogo com o Irã com relação à sua questão nuclear e levar ao país essa retomada das conversas com as grandes potências com o P5+,1. Não foi possível naquele momento, o acordo que foi alcançado foi considerado insuficiente pelo chamado P5+,1, mas o que vimos logo em seguida foi que o acordo aconteceu, como eu disse, em 2015. Isso para o Brasil abre realmente uma nova era, enfim, o Irã, hoje, a partir desse acordo, busca se inserir de uma forma mais aberta à comunidade internacional e é claro que o Brasil, com esse capital político que acumulou, tem aí um desafio importante, por exemplo, na área comercial, há muito interesse do lado do Irã. Tive a oportunidade de estar com o senador Armando Monteiro quando, na qualidade de ministro da Indústria e Comércio e Desenvolvimento, esteve em Teherã no ano passado, em outubro, com uma missão comercial internacional. Há aí grandes possibilidades para o Brasil de fornecimento de aeronaves, equipamentos de transporte. Hoje, a nossa pauta comercial é muito restrita à exportação de alimentos. Sofremos muito com as sanções também, como outros países sofreram. O Irã praticamente trocou os seus parceiros, que eram os grandes parceiros europeus, por parceiros asiáticos, China e Índia, que continuaram comprando o seu petróleo. Mas temos aí um potencial enorme para o Brasil na venda de bens industriais, mas é importante enfatizar que a palavra aqui, nesse caso, seria parceria. O Irã é um país de uma economia diversificada, como eu estava dizendo, com uma indústria têxtil, siderúrgica, mineração de equipamentos. Então, eles não se veem apenas como mercado comprador, eles querem realmente uma parceria com o Brasil, desenvolvimento tecnológico, produção local, e é nesse sentido que nós estamos trabalhando. e, obviamente, caso venha a merecer a confiança dessa comissão e aprovado, pretendo justamente dar um enfoque muito grande nessa parceria econômica comercial com o Irã, dando segmento aos esforços que vão ser mantidos hoje. Há uma questão bancária ainda a ser resolvida, de relações de bancos entre os dois países, também passa pela questão das sanções. O Irã já fez uma série de desenvolvimentos nesse sentido, porque é a política do governo atual, que é um governo moderado, aderir passo a passo às regras internacionais, inclusive na área bancária, adotando o compliance, como se diz, as normas, regras internacionais, na questão financeira, bancária, mas também na questão de comércio. O Irã pretende aderir ao OMC, conta com o apoio do Brasil para isso. Enfim, é realmente um grande desafio, porque, nesse momento, como eu estava dizendo, que se abriu uma nova era com a negociação com o P5+, com essa questão nuclear, o Irã está justamente redefinindo as suas prioridades. Como eu disse, já há um foco comercial muito grande com a Ásia. Eles pretendem, evidentemente, recuperar essa boa relação que sempre tiveram com a Europa. O Oriente Médio é o entorno natural do país e a sua importância de manter a influência do Islã, do Shiita, que eles são convizinhos do islamismo sunita. Isso, para o Irã, realmente também é uma prioridade de não se manter isolado e esse governo tem realmente aberto o diálogo com esses países, buscado um engajamento positivo. Mas cabe ao Brasil realmente fazer um esforço para que não percamos essa grande oportunidade de capitalizar todo aquele capital político que nós obtivemos durante aquelas negociações e os vários gestos, vários sinais que o Irã já nos deu, que realmente gostaria de ter o Brasil como um parceiro importante parceiro político e econômico. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Rodrigo. Bem, nós, em seguida, vamos começar as perguntas, a sabatina propriamente dita. Mas eu quero informar aos colegas que estou recebendo um pedido da mesa do plenário de que a sessão está se encerrando. Vão nos aguardar alguns instantes. Então, eu quero propor aos meus pares se concordam que se faça agora a votação e depois da votação as perguntas. Senão, não haverá tempo para a mensagem chegar à mesa. falta o senador Armando Monteiro. E o senador Cristóvão está votando. O senador Agrippino já votou. Senadora Vanessa já votou. Já votei. Bem, então, eu quero já aguardar. Senador Armando Monteiro, já enquanto a vossa excelência vota, pedi a vossa excelência para atuar aqui como secretário, conforme o regimento, para secretariar a nossa apuração, que é a apuração eletrônica. Senador Lazier, só uma observação. Para os três sabatidados, a embaixadora Maria Nazaré, a embaixadora Márcia e o embaixador Rodrigo. Não, é questão da relatoria. Embaixador Rodrigo, o que nós estamos fazendo é absolutamente inusitado. Nós estamos abrindo um crédito de confiança por antecipação por crença da competência. Então, vamos para a apuração. Eu assisti somente à exposição do embaixador Rodrigo, não tive a oportunidade de ouvir a exposição da embaixadora Maria Nazaré, que eu conheço de longa data, sei que é uma experta, é uma mulher muito competente. Só, perdoe a interrupção, vossa excelência, já vai continuar. Vamos fazer a apuração nesse momento. Isso. Mas, só para terminar o registro, o voto de confiança da comissão é um fato inédito, quero só que vocês façam o registro, que vossas excelências façam o registro e que tomem esse voto por antecipação e confiança como um estímulo ao bom desempenho nas suas funções. Perfeito. Dá mais absoluta transparência. Aí está o resultado, 14, 14, 14, portanto, unanimidade na aprovação dos três nomes. Muito bem. Temos condições de encaminhar imediatamente a mensagem dessas indicações para o plenário do Senado e, em seguida, começará a votação e, certamente, com a mesma acolhida, vossas excelências serão aprovadas dentro de instantes ainda hoje à tarde. Dito isto, vamos às perguntas, começando pela senadora Anamélia, a primeira inscrita. Eu sou relatora da... Eu estou inscrito. Tá. Não, ele que eu tenho aqui, mas eu sou a relatora da embaixadora Mariana Zané, Farhani Azevedo, e, então, eu queria dizer os outros inscritos, os outros inscritos, então, eu começo com a embaixadora. Pois não. A senhora tem uma missão bastante, eu digo, não complexa, mas bastante ampla, porque, junto às Nações Unidas, existem vários organismos de diferentes naturezas. Não tenho nenhuma dúvida do êxito que a senhora terá nessa missão que já esteve representando o interesse brasileiro. E eu queria, aqui, nesse momento, aproveitar essa oportunidade para fazer um reconhecimento necessário a sua altivez e a sua responsabilidade na diplomacia brasileira. Num episódio que aconteceu em 2011, quando, perante a Comissão, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, a senhora, quando estava se discutindo a questão pertinente a essa questão, a senhora, amparada, inclusive, nos próprios princípios da nossa diplomacia, da Casa de Rio Branco, definida por Rio Branco, esses valores, a importância do Poder Judiciário e também da liberdade de imprensa, um valor muito caro, o presidente que está comandando hoje essa sessão, também jornalista como eu, e isso foi tomado como uma crítica direta, mesmo que tenha sido dentro de uma regra de absoluto respeito às opiniões divergentes de outros países e, no caso, foi a Venezuela que fez uma admoestação e uma reação desproporcional às suas declarações e à sua posição. Então, eu queria dizer que não entendi que o Itamaraty, naquele momento, tenha feito uma, digamos, uma, eu não diria punição, mas uma advertência inoportuna, inadequada, imerecida, injusta até, a sua atitude que foi, eu diria republicana, porque uma carreira de Estado, como é que é a diplomacia, é uma carreira republicana, ela não atende um governo de plantão, ela atende o interesse nacional. Então, eu penso que o seu gesto demonstrou realmente os seus valores republicanos em relação à democracia, ao respeito ao poder judiciário e à liberdade de imprensa. Então, queria dizer à senhora que a senhora tem, pelo menos de mim, como jornalista que foi durante muito tempo, um grande respeito e lamento que tenha acontecido, mas a história já está contando qual foi a consequência de tudo isso. Eu queria, agora, embaixadora, dizer o seguinte, a senhora falou na primeira, a questão da OMS e na questão do tabaco. Eu quero lhe explicar, o Rio Grande do Sul é um Estado produtor de tabaco e eu gostaria, embora reconheça que esse é um tema que interessa muito a questão de saúde pública, não no Brasil, mas no mundo, mas que sempre que esse tema for tratado, que sejam ouvidas todas as partes, não apenas os médicos, mas também aqueles pequenos agricultores que no meu Estado têm áreas de 5 a 10 e 20 hectares e dessas áreas pequenas, eles sustentam as suas famílias por gerações. O lado social dessa questão e hoje, inclusive, na área das lavouras de tabaco, foi erradicado o trabalho infantil, foi feito também uma redução e uma racionalização do uso de agroquímicos, que foi uma questão relacionada diretamente à saúde. Então, eu tenho muito foco com a questão social e desses trabalhadores de agricultura familiar. Então, que eles sejam ouvidos, pelo menos, nos momentos de debate desse tema. Claro que a questão do vírus é uma questão que está posta no mundo, do Zika vírus e também da OIT, dessas questões todas que interessam muito ao Brasil e que nós aqui também estamos tratando. Então, não tenho dúvida que a Vossa Excelência dará esse temário amplo à devida atenção. A embaixadora Márcia, eu aproveito também para cumprimentá-la e dizer que espero que a senhora lá defenda os produtos do meu Estado, do Rio Grande do Sul. Somos grandes exportadores de carnes, de toda a cadeia produtiva de carnes, de frutas. Temos vários produtos, ônibus, maiores fabricantes de ônibus. Podemos abrir uma fábrica na Tunísia, já não temos lá uma fábrica de ônibus, uma grande empresa. Então, temos muitas coisas para vender. Tenho certeza que a senhora vai lá. Quero dizer ao embaixador Rodrigo Azeredo Santos que, no ano passado, eu recebi, como presidente da Comissão de Agricultura, a visita de deputados da Comissão de Agricultura da Assembleia Consultiva Islâmica do Irã. E, naquela ocasião, o presidente da Comissão, Abbas Rajael. Eu queria dizer que a Vossa Excelência transmita a ele, se ainda está na Comissão, mas será certamente parlamentar, os meus cumprimentos e dizendo que eu continuo aguardando o convite que ele me fez para visitar o país nessa condição. Então, desejo sucesso ao senhor, é desafiadora, mas o Irã tem muitas coisas relevantes na sua história e também na relação econômica e política e diplomática com o nosso país. Muito obrigada. Muito bem. Como é prática aqui da Comissão questionar em bloco e depois responder a todos, sempre numa média de cinco, hoje nós temos quatro presentes, com a palavra o senador Armando Monteiro. Muito bem, senhor presidente, senhores embaixadores, eu quero logo me congratular com as exposições que foram feitas, dizer que o placar da votação refletiu, a meu ver, de forma clara o reconhecimento que essa comissão, que os membros dessa comissão têm a trajetória dos embaixadores, das embaixadoras e o embaixador aqui presente. é uma trajetória indiscutivelmente marcada aqui pelo mérito, pela qualificação de todos. Então, eu me congratulo com a tranquilidade de que sei que essa representação vai honrar o Brasil e no desempenho dessas importantes missões. mas quero dirigir especialmente aqui a minha intervenção ao embaixador Rodrigo, que vai ter a missão importante nesse momento de poder promover os interesses do país, nesse que talvez seja o mercado mais importante que o Brasil terá que explorar nos próximos anos. É um país de 80 milhões de habitantes, um país que tem 100 bilhões de dólares de ativos congelados no sistema financeiro internacional e que agora com a normalização das relações e com a plena reintegração à comunidade internacional, eu não tenho nenhuma dúvida que vai representar um mercado fantástico. O mundo inteiro tem ido ao Irã e eu tive o privilégio à época, na condição de ministro Desenvolvimento e Indústria e Comércio, de promover uma missão comercial onde pudemos fazer com a companhia do então diretor do Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty, o nosso embaixador Rodrigo Azevedo, uma prospecção levando à época 40 empresários numa representação de empresas e de associações setoriais e pudemos lá confirmar o potencial extraordinário que temos e mais do que isso o capital político que o nosso embaixador Rodrigo aludiu que o Brasil tem um capital extraordinário pelo fato de termos desempenhado num momento difícil da vida daquele país uma ação vigorosa no sentido de tentar naquela época evitar todo esse processo que ao final conduziu o Irã a uma situação de isolamento na comunidade internacional. Creio que agora nós temos todas as condições de explorar as possibilidades que estão aí abertas. Para terem uma ideia nessa viagem nós identificamos por exemplo no setor automotivo por exemplo o Irã já foi um dos dez maiores produtores de automóveis do mundo isso é algo que não se sabe o Irã chegou a produzir mais de um milhão de veículos e depois com as sanções essa produção caiu extraordinariamente a indústria automotiva hoje do Irã não se modernizou e há oportunidades extraordinárias aí por exemplo para a renovação da frota de táxi foram identificadas oportunidades de mais de 100 mil unidades que o Irã vai demandar a curto prazo mais de 30 mil caminhões por exemplo que o Irã terá que comprar para renovar a sua frota 17 mil ônibus e na área de bens de capital há uma uma perspectiva extraordinária para fornecer geradores sistemas de irrigação equipamentos médico hospitalares portanto é um mercado fantástico que está aberto aí para o Brasil nessa perspectiva eu queria exatamente indagar do nosso embaixador Rodrigo como ele vê esse processo de normalização do Irã nesse estágio sobretudo na perspectiva de que as instituições financeiras aqui do Brasil possam efetivamente desempenhar um papel no suporte no apoio a essas ações de promoção e de negócios que o Brasil precisa realizar eu sei que ainda existe um conjunto de sanções que por exemplo o sistema financeiro americano ainda impõe ao Irã são algumas das chamadas sanções secundárias que ainda persiste mas eu gostaria de indagar de como será possível atuar para que o Brasil possa ajudar nesse processo de normalização e evidentemente poder colher eu espero se não a curtíssimo mas a médio prazo os frutos desse processo sobretudo traduzidos aí numa ampliação do intercâmbio e nós identificamos a época a perspectiva de triplicar a corrente de comércio numa perspectiva conservadora eu diria nos próximos cinco anos era essa muito bem muito obrigado e vamos aguardar alguns instantes para esperar essa resposta com muito interesse do embaixador Rodrigo até porque acende uma esperança muito grande para o meu estado e da Ana Amélia da senadora Ana Amélia que é um estado que produz caminhões e ônibus e carros claro exatamente automóveis também com a AGM e numa época de crise para as fábricas de Caxias do Sul especialmente a fábrica de ônibus da nossa Marcopolo temos certeza que vossa excelência vai ajudar já estão perfeito bom senador Cristóvão Buarque senhor presidente senhores senadores senhoras senadoras embaixadores embaixador primeiro quero dizer que comparto totalmente com a visão do senador Armando Monteiro em relação ao Irã creio que é um país com o qual nós podemos manter relações muito fraternas pela história construída nos últimos anos o papel do Celso Amorim e obviamente não seria possível sem o presidente Lula aquela dupla que eu chamava Lula Amorim eles conseguiram marcar de uma maneira muito forte nossa presença na manutenção da boa relação apesar de todas as pressões internacionais e na procura de evitar as sanções com aquele acordo feito através ou junto com a Turquia e de fato é um país em que todos com quem eu converso os ex-mais não conheço tenho muita vontade os embaixadores brasileiros como o Mel Antônio que é um grande amigo dizem que é a mais sofisticada elite dirigente que eles já conheceram nos diversos países sem falar que tem uma história poética maravilhosa mas minhas perguntas embaixador são no sentido de tentar ver o futuro primeiro tem alguma informação sobre se o Irã já está trabalhando para o pós-petróleo quando não houver mais petróleo ou quando for proibido ontem eu li uma nota de que a Alemanha aprovou uma lei que a partir de 2050 não terá mais carro por combustível fóssil 2050 está ali na esquina e ainda tem gente que não está com pressa de explorar o pré-sal achando que a gente pode deixar isso para o futuro não vai ter esse futuro com o petróleo então eu queria saber se o Irã está preparando como alguns países do Golfo Pérsico são bem menores estão segundo eu não entendi até hoje claramente a posição do Irã em relação à Síria eles querem levar as últimas consequências à guerra desde que salve o Assad ou tem gestos de busca de uma solução de compromisso mesmo mantendo o presidente Assaf mas com prazos por exemplo de eleição quando termine o mandato dele porque queira ou não foi eleito recentemente então qual é a posição concreta da Síria a relação da Síria com a Rússia nesse caso é absoluta irmandade porque a gente tem ouvido muito a presença da Rússia mas não da Síria mas sabemos que é um dos países mas não do Irã desculpe mas não do Irã sabemos que é um país fundamental o Irã mas até que ponto eles estão ali dispostos a não saírem em nenhuma hipótese e terceiro é se há sinais de secularização ou pelo menos de um abrandamento da da posição de república islâmica ou seja se há ou não algum sinal de uma a palavra modernização implicaria um preconceito de minha parte então não vou usar modernização se há sinais de redução da religiosidade do país são as três perguntas em relação a Tunísia eu tenho menos perguntas que dizer é uma certa inveja da senhora para a Tunísia é um país maravilhoso que está numa posição privilegiada está a uma duas horas de qualquer lugar que a gente queira ir ficar um tempo eu sou um pouco suspeito porque eu tenho uma dívida quando saí do Brasil para morar na França fui na casa dos estudantes tunisianos que eu fiquei três anos me abrigaram me receberam eu cada vez que vou a Paris vou visitá-los não a eles todos já foram embora metade já deve ter morrido na idade que eu já cheguei mas está ali a casa eu tenho uma simpatia muito grande e sempre tive uma relação muito forte com os embaixadores tunisianos aqui e mantenho até hoje então é um lugar privilegiado e um bom lugar para observar essa parte do mundo porque tem uma tradição democrática tem uma tradição secular mesmo sendo um país de maioria muçulmana como aqui é de maioria cristã e somos seculares tem uma cultura muito boa então é isso que represente bem o Brasil não precisa dizer a senhora vai fazer mas aproveite isso e nos manter informados do que acontece quanto a embaixadora Maria Nazaré em primeiro lugar eu quero dizer que eu fico muito satisfeito porque eu a tenho como brasiliense o que é raro pois é o que é raro embaixador e embaixadora brasiliense é muito raro ainda pelo tempo da cidade mas ela não só por tudo mas o pai dela que foi uma figura histórica nessa cidade com quem eu tive muito boa relação o irmão Marco que foi meu aluno e é meu amigo e cunso em Tóquio a quem eu devo uma experiência muito boa de ir ao ir lá ver os problemas da comunidade brasileira lá me levou a uma escola de estudantes brasileiros e eu trouxe aqui tentei convencer o Itamaraty a dar o máximo de apoio porque essas crianças não são mais brasileiras e ainda não são japonesas e não conseguirão ser japonesas muito provavelmente e estão em escolas precaríssimas privadas mantidas por pessoas que não tem nem tem muito espírito público as pessoas com quem eu convenci então primeiro essa satisfação mas eu quero falar duas coisas sobre o seu cargo uma é com a OIT com quem eu sempre tive muita relação por causa do trabalho infantil eu creio que a senhora poderá não apenas trazer experiências de lá porque ainda temos trabalho infantil mas também levar as experiências nossas inclusive a Bolsa Escola e Bolsa Família na luta para que isso deixe de existir no mundo inteiro e lá não na embaixada mas na OIT vai contar com uma brasileira que é a Anitta Amorim que é uma quando eu conheci era bem jovenzinha ainda é uma mulher jovem e que tem um trabalho de anos na luta contra o trabalho infantil no mundo inteiro então a Anitta é um ponto importante dentro da OIT então a OIT agora o que mais me interessa era ver se através da senhora a gente pode ter uma posição mais enfática do Brasil em relação aos problemas migratórios eu estive com o presidente Temer não faz muito e disse que eu gostaria de ver o governo dele mais envolvido oferecendo mais espaço sujei até que telefonasse ao Papa não tem melhor maneira de você ganhar simpatia do Papa Francisco de que transformar o Brasil num país que absorva imigrantes então a Acnur para mim não tem sido o órgão mais importante por aí afora falam mais dos direitos humanos falam mais da OIT onde a senhora vai nos representar mas eu acho que a Acnur hoje é um problema e não é à toa que deu o secretário-geral das Nações Unidas o seu comissário comissário que chama comissário hoje é o nosso quase compatriota que já esteve aqui não sei se nessa sala eu assisti a fala dele sobre refugiados do mundo foi a primeira pessoa que eu ouvi dizer que se fosse um país dos refugiados estariam oitavo dez são 56 milhões no mundo ou seja é um dos maiores países do mundo se a gente pudesse juntar todos em um país o Brasil precisa entrar nesse debate nós tivemos muito presente no debate sobre direitos humanos não só os embaixadores mas o Fred Meyer que estava até aqui nesse instante não sei se já foi embora teve sempre um papel muito forte nisso inclusive em Nova York mas já demos agora em migração nós não temos sido um país presente e é um problema da humanidade não é um problema do Brasil ou de qualquer outro então eu gostaria de ver a embaixadora do Brasil junto a delegada como delegada permanente em Genebra junto aos órgãos racionais colocar o Brasil como um farol no problema da migração e aí também posso dizer que temos uma experiência eu creio que o Brasil mostrou como aqui dentro podemos em vez de barrar a imigração evitar a emigração a Bolsa Família conseguiu isso o número de imigrantes que descem do norte do meu nordeste nordeste do Zegre Pino para o sul diminuiu graças a Bolsa Família existe até um certo retorno de pessoas que ficam desempregadas em São Paulo e voltam pode se criticar que não está tendo a escola que seria a grande transformação mas é um programa um programa mundial desse tipo de transferência de renda condicionada para a África na Síria não dá porque a Síria é a guerra que expulsa as pessoas esquecem mas a Síria não expulsa pela pobreza antes da guerra a população síria tinha um padrão de qualidade quando a gente vê as fotos de Alepo sendo destruída a parte que não é destruída você vê como são prédios extremamente equilibrados harmônicos sofisticados a Síria não a Síria é uma questão de paz mas a África que é metade desses migrantes que estão no Mediterrâneo eles saem pela pobreza essa pobreza seria um grande programa mundial de transferência de renda condicionada a gente paga mas você fica aí com seus filhos e a gente tenta dar escola e etc fica mais barato do que ficar impedindo que entre e muito mais decente então há uma experiência nesse sentido e que eu creio que o Brasil pode levar e não tem nada melhor do que a senhora para fazer esse papel e eu fico muito feliz de estar aqui na sua frente nessa sabatina com todos os três e me alegro que o Brasil continue faz muito tempo desde o começo do Fernando Henrique que ainda houve sessões faz muito tempo que não tem embaixador que não seja da carreira e eu acho que embora não deva ser uma regra absoluta não deve se colocar em constituição nenhuma não é cláusula Petra eu acho que existem momentos como por exemplo o próprio ex-presidente Itamar ser embaixador eu acho que foi uma coisa muito correta aquela do Fernando Henrique o Lula também colocou alguns no comecinho em Cuba por exemplo e boas pessoas mas de qualquer maneira a busca de colocar da carreira eu acho que é importante e é um sinal diferente do Brasil sou suspeito também porque fui professor do Instituto Rio Branco então de certa maneira estou torcendo um pouco por essa ex-meninada do meu tempo que hoje já estão ocupando os cargos de embaixadas pelo mundo não é o caso dos três aqui esses eu acho que não são porque são mais jovens do que quando eu deixei eram jovens mas é uma satisfação estar aqui com três embaixadores de carreira com todas as características que o Brasil tem mostrado ao mundo inteiro que é a qualidade de nossos diplomatas e temos aqui só um detalhe temos aqui um diplomata da Espanha que veio conversar comigo e teve a paciência meu convite de estar assistindo essa sabatina que seja bem-vindo muito bem senador Cristóvão senador José Agrippino senhor presidente eu vou procurar ser bastante rápido até porque nós estamos com a sessão em andamento mas eu não poderia deixar de fazer um comentário sobre a a missão do embaixador Rodrigo no Irã o Irã é um país importante no Médio Oriente população ao redor de 70 milhões de habitantes com tecnologia nuclear objeto de muitas controvérsias mas um país onde do ponto de vista cultural e industrial residem muitas afinidades com o Brasil muitas é um país de interesse especial para o Brasil então vossa excelência vai exercer as suas funções de embaixador num país naquela região e no contexto internacional muito importante para as relações bilaterais com o Brasil até porque ele polariza o Irã polariza apesar de discrepâncias religiosas haja visto a guerra Irã-Iraq de cunho fundamentalmente religioso há uma exportação de influência a partir do Iraque então não é o exercício da embaixada num país é um país que exerce influência sobre uma região é assim que eu vejo e desejo muito boa sorte acho que vossa excelência está apetrechado a embaixadora Márcia vai exercer a função num país no meio de conflitos eu desejo boa sorte porque a Tunísia está ali no meio do olho do furacão um país bonito de muita tradição de interesse para o Brasil e sei que vossa excelência vai exercer a sua função com competência desejo muito boa sorte agora eu queria topicamente me dirigi a embaixadora Maria Nazaré que eu conheço há algum tempo e é uma inquieta profissional e ela vai na delegação permanente do Brasil em Genebra dar abraços com várias atividades a Organização Mundial de Saúde está lá a OIT está lá a questão dos refugiados está lá a questão da migração está lá a Cruz Vermelha está lá para não cansá-los nós estamos vivendo embaixadora Maria Nazaré um momento singular no Brasil de mudanças nós vamos precisar fazer estabelecimento de teto de gastos reforma da previdência mas há uma reforma que pode ser feita pela relação madura e democrática promovida pelas instituições que é a reforma trabalhista o noticiário dos grandes jornais da televisão brasileira ontem ou anteontem noticiaram trouxeram a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à compreensão do acordo entre trabalhador e empregador sendo respeitado acima da CLT isso é uma virada nas relações do Brasil se isto acontecer como norma e nós estamos caminhando para isso o Brasil muda as relações entre capital e trabalho vão se robustecer vai haver confiança se há uma coisa que o empregador hoje no Brasil corroa para dentro de si próprio é com o excesso de obrigações trabalhistas e muitas vezes de injustiças pelo fato de não poder arcar com as responsabilidades que lhe são impostas na relação como nos Estados Unidos entre o empregador e o empregado feita por acordo e não por imposição da lei a coisa flui muito melhor a OIT é o centro das discussões disso é o centro nós estamos com esse assunto em processo de avaliação neste momento eu acho que a contribuição que V. Exª pode dar a oxigenação a administração pública brasileira do que está ocorrendo no mundo inteiro do que está sendo discutido da OIT de como são operadas as relações de capital e trabalho na Inglaterra do Brexit da Alemanha que está lutando para abolir de vez a energia nuclear tudo isso provoca cataclisma das relações entre empregado e empregador nos Estados Unidos na China enfim no mundo inteiro dará uma contribuição ao argumento interno na condução de políticas na condução de políticas então o que é que eu gostaria de receber a contribuição permanente de V. Exª nessa questão e numa outra que nós nos experimentamos até hoje a questão da migração da migração nós temos hoje um problema na América do Sul chamado Venezuela a migração da Venezuela com a Colômbia um está ao lado do outro já é um fato porque a fronteira é colada mas a migração da Venezuela para o Brasil vai acontecer mais dia menos dia porque nós estamos experimentando a migração do Haiti para o Brasil pela presença da força de paz do Brasil via ONU lá no Haiti criou afinidade e as pessoas entram nós não temos tradição disso nós temos de migrações internas como aqui foi colocado pelo senador Cristóvão Buarque mas é preciso que a gente examine o panorama do mundo para que a gente possa ter procedimentos corretos com relação a fatos que estão por vir eu não tenho dúvida mas dia menos dia a continuar se agravando a situação da Venezuela como nós temos uma fronteira em Rorame etc vai haver migração vai haver migração e nós temos que estar preparados então o posto de vossa excelência é uma espécie de posto avançado de observação sobre o que acontece no mundo e o que se deve e pode fazer para administrar bem a questão das relações de capital e trabalho num caso da OIT e no caso das migrações o que é que está ocorrendo no mundo e quais são os procedimentos mais eficazes é o pedido que lhe faço com a manifestação de confiança de que vossa excelência vai ser muito exitosa e mais novo e mais esse posto que vai ocupar é senadora Gripino me permite apenas senadora Lazier o upgrade da globalização é a uberização muito bem vamos então as respostas às questões sabatinadas começando pela embaixadora Maria Nazaré muito obrigada senador muito obrigada pelas palavras que eu ouvi aqui de todos vocês eu me dirijo primeiro ao senador José Agrippino dizendo que essa decisão extraordinária e excepcional que vocês tomaram aqui hoje me deixa assim já com o peso da responsabilidade eu me sinto como se eu tivesse ganho o prêmio Nobel antes de fazer alguma coisa mas eu queria primeiro me referir à questão da OIT a OIT é um organismo que foi criado em 1919 quer dizer o mundo era outro em 1919 o mundo era outro em 1945 e o mundo é outro hoje e o que o Brasil tem feito na OIT é procurar adaptar a OIT aos mundos modernos ao mundo contemporâneo é levar essa relação capital trabalho que seja olhada de uma forma mais moderna de uma forma mais contemporânea uma das medidas que nós tomamos que eu reputo de grande importância foi promover a participação da OIT nas reuniões do G20 se nós não conversarmos sobre política nós também não vamos resolver a questão econômica então é muito importante que a OIT esteja representada nas negociações do G20 o diálogo social o senhor falou desses novos padrões desses novos desafios que nós temos no Brasil hoje a OIT ela nos nos fornece o marco institucional o marco legal mas a OIT também ela está assentada na economia real que são os trabalhadores os empregadores e o governo que nas suas deliberações tem voz e voto como eu disse aqui na minha explicação bom o fato de estarmos todos lá o governo toda a economia real aquilo que interessa é muito importante porque o diálogo social é a fonte da solução dos problemas nesse aspecto da modernização e e e na busca de solução para esses desafios eu queria dizer também que da minha experiência pregressa em Genebra eu presidi o conselho de administração da OIT que é o órgão que decide as questões principais da OIT e eu conheci muito a OIT por dentro e a OIT é uma organização que se diferencia das demais por quê? porque ela é positiva ela é proativa e positiva a OIT busca ela diagnostica o problema e ela busca a solução e ela busca a solução pela cooperação pela disseminação das boas práticas e aí eu volto até a um tema que acho que foi levantado pelo senador Cristóvão da disseminação do Bolsa Família do Bolsa Escola das políticas sociais brasileiras o Brasil na OIT é sempre uma referência positiva porque nós olhamos o social e olhamos o trabalho e agora nós temos que olhar o trabalho com outros olhos porque nós temos problemas hoje no Brasil que não tínhamos ontem então essa busca da solução nós temos uma organização que pode nos ajudar nisso e eu em Genebra ficaria atenta a esses desdobramentos e vou procurar sempre que possível trocar ideias não só com o governo mas também com todos vocês aqui eu queria também me referir a questão da migração e acho que aí ao mesmo tempo eu me refiro ao comentário tanto do senador Cristóvão quanto do seu senador Zé Agrippino eu acho que o tema da migração é o tema central hoje do debate internacional e você pode ver o tema da migração pelo lado político você pode ver o tema da migração pelo lado executivo o Acnur é muito mais o lado executivo e eu digo uma coisa quando eu conheci o o o o alto comissário o alto comissário o Antônio Guterres que jantou na minha casa pelo menos duas ou três vezes eu notei nele a angústia de estar amarrado porque ele é um homem de política e ele estava num organismo que executa e eu vi ali que ele precisava ir mais adiante naquilo ele sempre nos chamava a conversar aos embaixadores dos BRICS para ver o que que o Brasil e os outros países do agrupamento podiam fazer em relação à migração bom o que que nós estamos fazendo nós estamos nos acercando do Acnur assinando convênio de cooperação com o Acnur que vai nos permitir trazer ainda mais um número maior de refugiados sírios para o Brasil nós estamos regularizando a nossa situação porque não só o Acnur lida com com esse esse fenômeno da migração dos refugiados mas também a organização internacional da migração que que tem sede em Genebra e a organização a OIM ela ela tem um aspecto de administrar a migração aí eu vou para a questão também dos nossos vizinhos aqui há práticas muito interessantes na OIM que nós podemos disseminar como por exemplo a migração assistida a migração administrada exemplo país A precisa de trabalhadores para determinadas funções país B tem pessoas que buscam emprego no exterior a OIM ela faz essa ligação entre os dois pontos e traz esses trabalhadores para o país A onde eles permanecem um ano seis meses cinco anos não importa aí o acordo é feito essas pessoas permanecem ali tem uma vida digna trabalham juntam o seu as suas economias voltam para o seu país e injetam dinheiro na economia daquele país que sofre naquele momento então essa é uma experiência que a gente pode explorar não foi explorada ainda pelo Brasil mas que a gente pode explorar que é muito importante nós não estamos alheios à discussão em Genebra da questão dos refugiados participamos de todos os grupos de debate fazemos aportes financeiros o nosso ministro da justiça esteve recentemente em Nova York numa reunião e fez e apresentou compromissos importantes não só para migração mas para reassentamento também que é outro fenômeno importante então pode contar comigo em Genebra eu darei uma atenção muito mais estreita e ativa a questão dos refugiados e a questão da migração porque isso é necessário sobre o IT senador Cristóvão eu queria eu queria dizer o seguinte que eu compartilho com a sua opinião sobre a Anitta Murim ela é uma pessoa que tem um espírito público muito grande uma luta muito grande para combater o trabalho infantil o Brasil recentemente fez um aporte financeiro muito importante para o IT exatamente para combater não só o trabalho infantil mas o trabalho escravo também nós somos muito ativos na OIT para disseminar as nossas práticas nacionais dentro de um mecanismo que nós chamamos de cooperação sul-sul trilateral é o Brasil é o país beneficiado e a OIT dando selo de competência e nós vamos continuar trabalhando nisso e dinamizar esse aspecto eu queria agradecer mais uma vez a senadora Ana Amélia porque ela não ouviu o meu agradecimento eu disse que eu gosto muito do senador dores homens mas que eu me senti especialmente honrada de ter a senhora na minha relatoria que um dia eu quero estar aqui sentada não no seu lugar mas ao seu lado defendendo também aqui os interesses brasileiros bom sobre o tabaco nós temos na 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 diretoria da convenção do secretariado da convenção do quadro sobre tabaco uma uma brasileira e eu quero muito que a senhora vá a Genebra e que a gente possa sentar as três juntas e conversar o aspecto social da questão da proibição do tabaco é um aspecto muito importante o Brasil levou isso sempre em consideração nas suas tratativas não só na convenção mas também no aspecto comercial nós buscamos sempre alguma solução para mitigar o sofrimento dessas famílias a que a senhora se referiu mas podemos fazer mais ainda e vamos procurar fazer o vírus Ica foi uma o combate a disseminação do vírus Ica foi uma parceria muito importante a OMS esteve à frente disso apoiou o governo brasileiro sem hesitação a diretora geral Margareth Chan veio ao Brasil em duas ocasiões para mostrar que não havia nenhum problema com com viagens ao Brasil veio mostrar quer dizer demonstrar fisicamente uma decisão que havia sido tomada na própria OMS e no combate à disseminação do vírus acho que nós construímos uma aliança muito importante que foi a diplomacia brasileira a organização mundial da saúde e e e e o e o aspecto técnico todo o agrupamento técnico da OMS então nós vamos repetir essa essa aliança e é algo que nós estamos muito atentos em Genebra eu queria também me referir a um assunto que nós conversamos ontem à noite mas que foi acho que falado rapidamente aqui que na realidade é a evolução tecnológica não é isso? é e esse é um problema que nós vamos também ter que tratar na OIT porque as pessoas estão perdendo o seu emprego para tecnologia os carros sem motoristas exatamente os carros sem motoristas há um estudo nos Estados Unidos que há 3 milhões de motoristas de caminhão nos Estados Unidos que perderão em breve o seu emprego pelos carros autodirigíveis e não serão só esses motoristas mas todo o comércio de beira de estrada que fornece apoio hotéis restaurantes fornecedores de alimentos que fornecem apoio a isso então nós precisamos acender uma luz muito grande no Brasil porque esse esse tema nós temos que resolver antes que ele seja um problema antes que ele aumente o número de desempregados no Brasil eu não sei se eu esqueci de me referir a alguma coisa eu peço desculpa se eu tiver me esquecido eu volto a falar muito prazer muito obrigada muito bem muito bom embaixadora Márcia Amaro muito obrigada senhor presidente acho que começarei com os comentários que foram feitos pelo senador Cristóvão Buarque com relação a importância da Tunísia como um ponto de observação e também ao comentário do senador Armando Monteiro que é absolutamente pertinente e que as pessoas em geral não tem isso presente o Brasil é um país cristão de absoluta maioria e temos um estado laico não necessariamente o fato de ter uma maioria islâmica um estado árabe muçulmano ou mesmo um partido como os partidos que representam a irmandade muçulmana isso não quer dizer que não possa ser um partido democrático ou um estado democrático temos a democracia cristã na Europa que inúmeras vezes chegou ao poder pelo voto exercer o seu papel dizendo claramente que a sua agenda era inspirada por valores cristãos religiosos e teve seu eleitorado talvez o que assuste mais é que as vezes em que a irmandade muçulmana chegou ao poder primeiro havia sempre uma tensão entre os que queriam participar do jogo político e os que defendiam a luta armada então já essa falta de definição em diferentes países em diferentes momentos históricos ora participam ora não participam isso sempre gera uma certa tensão e a outra é que o caso mais recente de chegada por via eleitoral democrática da irmandade muçulmana ao poder que foi o caso egípcio depois da saída do Mubara que quando Morse foi eleito que a irmandade usou o jogo democrático que lhe permitiu chegar ao poder para usar a sua maioria e minhar e subtrair a sabotar as instituições democráticas fazendo emendas à constituição que restringiam o espaço político numa radicalização que finalmente levou ao golpe de Estado militar e a saída da irmandade muçulmana no Egito do jogo político e a sua marginalização e por isso mesmo a Tunísia é um caso único singular e muito importante ele é simbólica né se for possível a um país árabe muçulmano que reafirma sua identidade de maioria islâmica e de um partido islamista como a Enarda chegar ao poder respeitar as regras e eventualmente ser reeleito quatro, cinco anos depois ou fazer uma composição com os setores liberais que é o que está ocorrendo no momento vai demonstrar que sim isso é possível é possível ter um Estado árabe islâmico e democrático que respeite as liberdades individuais e a Constituição é naturalmente um momento difícil as questões securitárias são um grande desafio a Tunísia não é uma ilha muito pelo contrário tem fronteiras muito porosas sobretudo com a Líbia que no momento está num momento de grande desorganização mas será muito importante observar acompanhar e apoiar porque possivelmente seja um caso único de transferência de poder dentro de quatro anos de novo por via eleitoral e estaremos acompanhando possivelmente também será a reafirmação de que não se impõe democracia aos outros porque se a Tunísia está nessa situação é graças às suas instituições construídas ao longo do tempo as aspirações da sociedade que sempre favoreceram um regime constitucional respeito à independência de poderes aos direitos das mulheres à total igualdade perante a lei entre homens e mulheres na Tunísia o que também é uma inovação em um país árabe e a resposta deverá ser encontrada aí nas próprias instituições e que essa aspiração democrática deve ser uma aspiração interna da população é muito difícil impor modelos com relação ao comentário da senadora Ana Amélia vossa excelência mencionou um ponto realmente importante o Brasil é um dos maiores produtores de carne halal do mundo a Arábia Saudita acabou de abrir o mercado o Rodrigo trata disso a carne brasileira e isso deverá destravar muitos outros países da região e a Tunísia certamente é um mercado e a luz agora do acordo quadro que nós temos do Mercosul poderá importar não só carne brasileira mas da região então acreditamos que essa será uma área natural de expansão e de incremento no nosso comércio bilateral e certamente estarei atenta e defendendo o nosso espaço muito obrigada principalmente os nossos três estados do sul os maiores produtores de frangos Santa Catarina Rio Grande do Sul e Paraná muito bem muito obrigado embaixador Rodrigo de Azeredo Santos muito obrigado senhor presidente bom em primeiro lugar gostaria de agradecer a senhora senadora e os senadores pela confiança pelo voto a favor da nossa indicação acho que fala em nome dos três embaixadores e agradecer também essa maneira como foi feita expedita a votação e o encaminhamento ao plenário agradeço realmente a confiança e espero estar à altura dessa confiança que depositaram nessa missão que terei na República Islâmica do Irã acho que eu vou me dirigir primeiro ao senador Armando Monteiro que fez uma pergunta sobre o apoio financeiro as exportações a cooperação econômica brasileira quero em primeiro lugar senador agradecer também porque na sua pergunta o senhor exatamente apresentou as oportunidades e citou em particular alguns setores que eu não tive tempo de apresentar na minha de citar na minha apresentação dado o curto tempo que tinha para isso mas de fato são diversos os setores e senhor presidente inclusive nessa área de transporte carros automóveis como o senador mencionou estamos conversando com empresas do Rio Grande do Sul e que já estão bem adiantados eu posso dizer os contatos comerciais e esperamos dar esse apoio mas é exatamente a questão que o senador Armando Monteiro colocou que é fundamental que é a questão financeira depois daquela missão que eu tive o prazer de acompanhá-lo o senador Teheran em outubro do ano passado eu estive com o representante do BNDES e da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda em Teheran em junho desse ano justamente para apresentar ao lado iraniano nossos instrumentos de financiamento garantia as exportações o BNDES Exim o ProEx financiamento o ProEx equalização as garantias através do fundo de garantia de exportações enfim e fomos conversar com eles sobre que tipo de apoio eles também poderiam dar porque o senhor sabe que alguns desses financiamentos exigem do nosso lado as nossas regras algum apoio do lado se o importador sobretudo se o importador é público como garantias soberanas enfim depósitos em conta colátera ou tudo isso e tudo isso nós conversamos com eles e chegamos à conclusão de que sim era possível fazer tivemos ótimas conversas no Ministério de Economia e Finanças no Irã no Banco Central iraniano o senhor levantou a questão também do levantamento do descongelamento digamos assim dos ativos financeiros e eles mencionaram isso mas além disso eles querem realmente voltar ao relacionamento bancário a comunidade bancária internacional o Irã está cumprindo todos os pontos do acordo nuclear e espera justamente ver os resultados do levantamento das sanções que tragam os benefícios econômicos e geração de emprego no país mas existe justamente aquela dúvida que eu mencionei brevemente na minha apresentação porque os Estados Unidos levantaram as chamadas sanções secundárias as sanções secundárias são aquelas relacionadas às entidades estrangeiras não americanas ou seja as empresas estrangeiras que não são consideradas como eles dizem US person que não são pessoa jurídica nos Estados Unidos podem do ponto de vista americano das sanções americanas que foram levantadas podem negociar se engajar em negociações seja os bancos seja as empresas desde que também nas exportações não haja um percentual de conteúdo nacional americano se houver nesse caso é preciso pedir um waiver digamos assim ao departamento de tesouro ao órgão do departamento de tesouro que controla a aplicação das sanções no caso iraniano outra pré-condição e isso nós ficou muito claro nós fizemos antes de ir ao Irã inclusive uma videoconferência com o departamento de tesouro americano porque havia uma dúvida do BNDES do Banco do Brasil enfim da FEBRABAN de bancos comerciais brasileiros em relação à aplicação dessas sanções ao levantamento o que poderia ser feito o que não poderia ser feito enfim os bancos tem receio evidentemente de serem receber alguma sanção ao se engajar com alguma empresa ou banco iraniano e a autoridade americana foi muito clara dizendo que desde que não passasse a operação não fosse em dólar não passasse portanto por empresas americanas ou sistema bancário americano e também que se fizesse a necessária do diligence como eles dizem de buscar saber quem é o parceiro do outro lado que não esteja numa lista que ainda existe de exceção que estão ligadas a outras atividades que estão também sancionadas pelos Estados Unidos nesse caso não haveria problema e portanto com essa esse esclarecimento nós fomos então a Teheran e vimos que realmente o Irã está engajado em introduzir nas suas enfim em práticas bancárias por exemplo a questão do combate à lavagem de dinheiro combate de financiamento do terrorismo são temas que são tratados naquele grupo de ação financeira o Gafi que aqui no Ministério da Fazenda é tratado pelo COAF inclusive pediram apoio ao Brasil e o Irã apresentou um plano de ação na última reunião do Gafi o Gafi reúne representantes de autoridades monetárias bancos centrais de vários países desenvolvidos em desenvolvimento e recomenda faz sugestões de boas práticas sobretudo nessas questões de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo e o Irã apresentou na última reunião do Gafi um plano de ação para mostrar justamente que está introduzindo essas práticas no seu banco central na sua supervisão dos bancos os bancos iranianos muitos já voltaram ao sistema SWIFT aquele sistema de compensações bancárias automático internacional que é utilizado muitos deles também já fizeram acordo de correspondência com bancos europeus ainda bancos de menor porte mas mostra que já está voltando a um relacionamento digamos assim que é desejável pelo lado iraniano e também pela comunidade internacional mas de fato ainda há dúvidas com relação a bancos comerciais brasileiros e também europeus nós não vimos até agora nenhum grande banco que tenha feito acordos ou tenha anunciado algum financiamento a exportações de países europeus ou de outros países também sabemos que há mecanismos que foram realizados mas não há realmente o anúncio de participação de grandes bancos e a preocupação dos bancos brasileiros como disse também do lado europeu é que como os bancos americanos ainda não são permitidos a fazer negócio com o Irã que esses bancos possam indiretamente cortar digamos assim as linhas de crédito que tem com os bancos brasileiros o Brasil grande parte do comércio exterior brasileiro é em dólar o Banco do Brasil por exemplo tem grandes linhas comerciais com bancos americanos assim como outros bancos privados então eles temem que na falta de esclarecimento como os bancos americanos pelo compliance deles não podem fazer negócio que caso eles façam esses bancos venham cortar as linhas comerciais que eles têm com esses bancos brasileiros então mais uma vez estamos propondo uma nova rodada de conversações com o departamento tesouro americano para esclarecer isso mais uma vez mas fizemos duas semanas atrás uma outra videoconferência com a FEBRABAN e com o Banco Central do Brasil Ministério da Fazenda que deixaram muito claro que do ponto de vista da autoridade monetária não existe nenhum impedimento dos bancos brasileiros se engajarem com bancos iranianos em novembro nós teremos a comissão econômica e comercial que o senhor durante a sua visita enfim na delegação que o senhor presidiu nos contatos com as autoridades iranianas nós relançamos a comissão econômica e comercial brasileira existe justamente um grupo de trabalho financeiro que vai tratar dessas questões convidamos os bancos iranianos que venham ao Brasil para contatos direto com os bancos brasileiros e se espera ali já acordamos um texto que nós chamamos um acordo guarda-chuva que justamente os dois governos se comprometem a colocar os seus instrumentos públicos de apoio financeiros e de garantias de apoio às exportações para justamente incrementar esse comércio bilateral e estamos tratando de alguns acordos específicos para algumas operações comerciais já bem encaminhadas uma daquelas daqueles setores que o senhor já mencionou não posso mencionar aqui o nome das empresas porque ainda é reservado mas existe portanto agora um avanço muito grande na parte comercial passo a passo nós vamos esclarecendo aos bancos que eles podem sim se engajar com os bancos iranianos e estamos fazendo esse diálogo também com os Estados Unidos e também com a União Europeia e os bancos também incentivando que os bancos falem com os bancos europeus que já inclusive tem acordos de relacionamento com os bancos iranianos para que a partir daí a gente construa essa possibilidade de usar esses instrumentos na verdade o BNDES já está engajado nisso o BNDES nessa missão que estivemos lá se interessou bastante evidentemente viu em grande interesse dos exportadores ao BNDES interessa também diversificar os mercados e os setores que ele apoia evidentemente mas o que falta agora é um banco comercial ou bancos comerciais que possam fazer a compensação do câmbio receber o fluxo de pagamentos coisas que o BNDES não pode fazer porque não é um banco comercial mas o instrumento de financiamento o BNDES está pronto a utilizar evidentemente analisando caso a caso avaliando os riscos etc como se sempre faz mas pelo que eu sei das operações que foram apresentadas ao banco até agora há um grande apoio por parte do BNDES com relação a isso nós portanto nessa questão bancária creio que avançamos bastante senador e espero que até o final desse ano ou começo do ano que vem possamos ter aí casos concretos que eu tenho certeza quando surgir o primeiro caso isso vai ser um um efeito multiplicador um bom exemplo para que outros possam se engajar também havia outras perguntas colocadas pelo senador Cristóvão Buarque o senador colocou a questão do pós-petróleo bom como eu disse o senador acaba de voltar senador Cristóvão com relação a o senhor colocou a pergunta sobre pós-petróleo no Irã como eu disse na minha apresentação o petróleo ao contrário do que muita gente pensa representa só 30% da receita do orçamento do Irã como eu disse eles tem uma indústria muito diversificada é muito menor a dependência que eles tem com relação por exemplo a outros países ali no Golfo etc ou na África por exemplo o caso de Angola que chega a 80% eles tem como o senador Armando lembrou uma indústria automobilística desenvolvida que claro foi prejudicada do período das sanções siderurgia mineração indústria textos famosos tapetes iranianos que são exportados para o mundo inteiro tapetes persas enfim há uma diversificação agricultura também tem uma certa independência em certos produtos ainda importam muito do Brasil carnes soja milho mas queremos agora diversificar com os bens manufaturados mas nessa questão do pós-petróleo portanto a primeira a colocação que eu faço é que a economia deles não é dependente do petróleo mas eu entendo que a colocação que o senhor fez é com relação a questão ambiental de aproveitar outras fontes energéticas exato 30% é relativo exatamente não deixa de ser tão pequeno obviamente é importante é significante mas justamente a questão nuclear que foi toda a questão que levantou o problema das sanções eles estão desenvolvendo e pretendem desenvolver o acordo permite que eles desenvolvam para fins pacíficos o Irã sempre colocou essa questão justamente para usar como fonte alternativa de energia e assim deverá ser feito a troca do Irânio enriquecido eles já praticamente já entregaram 97% do que eles falam de low enrichment do Irânio de baixo enriquecimento e trocando já pelo Irânio enriquecido próprio para uso de fins pacíficos já enfim desmantelaram uma série de centríficos enfim estão dando todos os sinais estão cumprindo todas as metas do acordo com o P5 mais 1 e com isso poderão também desenvolver a sua energia nuclear para fins pacíficos há outras fontes hídricas que inclusive o Brasil pode colaborar eles têm nos pedido apoio sabendo da potência tem o gás eles são a segunda maior reserva de gás então como fonte energética também evidentemente isso é muito importante para o uso da indústria sobretudo e também houve uma aproximação com o Brasil lá naquele período do governo Lula e nós pretendemos retomar com relação a energias renováveis ao uso do etanol o Irã tem no sul do Irã uma produção de cana-de-açúcar e tem interesse na tecnologia no know-how brasileiro inclusive para eventualmente fazer misturas como fazemos aqui então com isso favorecendo evidentemente baixando o nível de poluição que por exemplo em Teherã é muito alto então há sim uma busca pelo governo a alternativas à questão do petróleo não sei se isso responde a sua pergunta embaixador senador também senador Cristóbal o senhor perguntou sobre a questão síria isso é uma questão extremamente delicada evidentemente e enfim numa sessão aberta eu vou ter que me limitar a algumas respostas ao que eu posso falar aqui em público mas para que se entenda a política externa do Irã para o Oriente Médio é importante entender é obviamente uma prioridade e a prioridade para eles dentro aí de uma política de evitar o isolamento porque como eu disse na minha apresentação trata-se de uma república islâmica chiíta com vizinhos ali no Golfo Pérsico do islamismo sunita então eles pretendem obrigado senhor um abraço obviamente é uma prioridade para eles buscar ter uma política externa que evite esse isolamento o novo governo que foi eleito em 2013 foi eleito também com uma plataforma de diálogo que levou a negociação da questão nuclear mas também de diálogo com esses vizinhos de maoria sunita está pregando esse diálogo junto a Arábia Saudita e outros países na questão síria o Irã foi inclusive reconhecido pela comunidade internacional como um ator relevante nessa questão síria e foi convidado por isso a participar do grupo de apoio internacional à Síria e vem participando desse grupo ativamente eles também defendem o governo iraniano uma solução pacífica para a questão síria um diálogo intra-sírio entre as forças que estão na Síria para que se chegue a uma solução pacífica mas como eu disse o senhor tem aquela preocupação de evitar o isolamento por isso muitas vezes tem como o senhor disse talvez posições que podem ser interpretadas como controvérsias ou que enfim vão contra aquilo que ou discurso oficial mas no fundo é por essa razão estratégica prioritária para eles de evitar o isolamento na região mas tem sim se engajado de uma maneira muito positiva e há esse tratamento prioritário e a busca pela solução pacífica e o diálogo mantendo a integridade territorial também do país a última pergunta que o senhor me fez com relação ao que o senhor chamou de dessecularização exato senador é difícil definir isso enfim o que eu posso dizer é que como eu disse é um sistema híbrido e permanece não há nenhum sinal de que isso vai ser alterado um sistema que tem uma natureza republicana mas também uma natureza teocrática lá nós temos instituições como o parlamento que é eleito por voto direto o sinal aliás 17 deputadas mulheres chega a ser cerca de 6% são 290 integrantes 6 a 7% do parlamento acho que próximo ao que é a nossa Câmara de Deputados aqui baixa a representação feminina aqui é 10% na Câmara de Deputados lá é cerca de 7% cerca do que nós temos aqui mas é uma representação baixa tanto aqui quanto lá mas não por perseguição mas é por falta de interesse mas houve um aumento significativo da última eleição parlamentar a última eleição foi em fevereiro antes disso havia cerca de 8 foi então dobrou praticamente foi mais do que dobrou a participação das mulheres no parlamento mas eu estou dizendo isso porque existem então instituições laicas com grande representatividade voto direto existem as instituições que têm a influência religiosa o que se percebe nesse novo governo do presidente Rouhani é que eu disse é um governo moderado que se aliou aos reformistas chamados reformistas e ganharam a maioria no parlamento inclusive então ano que vem há uma nova eleição para a presidência da república e o presidente atual vai se recandidatar é que se imagina que aos poucos está se percebendo uma abertura maior digamos assim as regras internacionais como eu dizia são só no comércio das questões financeiras mas também eu diria no tratamento de questões importantes como direitos humanos e isso se percebe um apoio desse governo muito claro com relação a isso mas não não há sinais de que haveria nenhuma enfim dessecularização como o senador colocou apenas uma moderação digamos assim que é a tendência desse governo muito obrigado muito obrigado bom em seguida nós vamos continuar a reunião porque temos matérias ainda a votar e antes de dispensar os nossos embaixador nosso embaixador e embaixadoras vieram duas perguntas para a embaixadora Maria Nazaré pelo nosso site e-cidadão a senhora poderia responder eu leio para é o presidente beleza tá bom não não a senhora é para a gente saber qual foi a pergunta que foi feita para a senhora foi pelo Médicos Sem Fronteiras do Brasil com o envolvimento de membros do Conselho de Segurança na violação sistemática do direito humanitário a partir de ataque a hospitais nota-se a ausência de manifestações públicas do Brasil qual o posicionamento do país sobre hospitais como alvos de ataques em conflitos bom a minha primeira palavra a esta pergunta é informar o seguinte o governo brasileiro tem um histórico de apoiar todas as resoluções absolutamente todas as resoluções que reprovam a violação de direitos humanos desde o início do conflito sírio todas as resoluções que passaram pelo Conselho de Direitos Humanos nós votamos favoravelmente reprovando as violações à exceção de uma resolução que nós nos abstivemos por uma outra motivação porque há vários elementos envolvidos na negociação de uma resolução e não foi pelo mérito foi pelo processo negociador bom nós também temos como prática a prática diplomática brasileira repudiar qualquer tipo de violência por qualquer parte implicada no conflito e na próxima sexta-feira agora como eu disse na minha explicação o Conselho de Direitos Humanos delibera em sessões ordinárias e sessões extraordinárias que podem acontecer a qualquer momento uma sessão extraordinária sobre o conflito sírio será realizado nesta sexta-feira e nós faremos então um pronunciamento lá essa foi a primeira pergunta segunda pergunta quais são as agendas prioritárias do Brasil para a cooperação humanitária internacional bom eu falei um pouco sobre a centralidade da questão dos refugiados respondendo a perguntas aqui de vossas excelências eu queria talvez citar alguns dados nós estamos como eu disse estreitando relações não só com o Acnur mas com a OIM já demos já acolhemos no Brasil 3.500 sírios que saíram da Síria por força do conflito demos 8.500 vistos aos sírios essa diferença entre os sírios acolhidos e os vistos dados nós atribuímos ao fato de que muitos deles não tem condições financeiras de se deslocar até o Brasil não tem como pagar uma passagem nós estamos então em tratativas com algumas organizações da sociedade civil e outros países para ver se viabilizamos o financiamento desse deslocamento outros sírios pegam o visto com o Brasil mas se deslocam para países mais próximos da Europa o nosso ministro da Justiça além de ter feito anunciado alguns compromissos importantes do Brasil e Nova Iorque ele anunciou também que vamos acolher mais 3.000 sírios temos também a vontade e a determinação de renovar aquelas resoluções normativas do Conari renovamos a de número 17 a número 20 está vigente e temos a intenção de renová-la para também poder acolher o maior número de sírios no Brasil com isso eu respondi muito obrigado bom encerrando então e cumprimentando as nossas embaixadoras e o embaixador pela unânime aprovação dos nomes nós esperávamos ainda a aprovação lá no plenário mas acabo de ser informado que não deu tempo foi tudo muito corrido mas o presidente do Senado marcou para a próxima terça-feira quando haverá reunião deliberativa então os nomes de vossas excelências serão submetidos de modo que são poucos dias de diferença então vossas excelências terça-feira que vem vai ter sessão nós vamos continuar tem algumas matérias de rápida abordagem aqui na nossa sessão e queremos pela ordem eu gostaria se for com a aqueciência dos colegas senadores eu sou eu fiz um requerimento para a inversão de pauta é o último é o item 7 é uma apenas o requerimento de uma viagem que eu tenho ao exterior se houver vamos já votar só permita então dispensar as nossas convidadas muito obrigado mais agora mais agora Obrigado. Obrigado. A reunião está suspensa por cinco minutos. Obrigado. Até vou lhe dar a delegação que teve em outros cursos, se estiver em algum momento. Não sei se ainda o embaixador Gazanegui é o embaixador... Só mencione que a gente deu atenção e tal da Comissão de Agricultura, já que a afinidade a gente tem interesse. Muito obrigado. Parabéns, meu Rodrigo. Mas não esqueça de fazer residência para ele. Obrigado. 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 Obrigada. Boa viagem. Terça-feira, gente. Obrigado. 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 Alegria, a presença aqui dos alunos, alguns alunos do curso de Direito da Unijuí, liderados pela professora Heloísa Argeric, lá de Juí, da Unijuí. Então, é uma alegria muito grande. Eles assistiram, pelo menos, parte da sabatina dos três embaixadores, a embaixadora Maria Nazaré, Farânia Zevedo, que vai para a representação brasileira em Genebra, junto à ONU. Então, a Márcia, que vai para a República da Tunísia, e o embaixador Rodrigo de Azevedo Santos, que vai para a República do Irã. Então, eles conseguiram ver aí a nossa atividade aqui também na área das relações terrestres. Hoje foi muito tumultuada, porque vinha, atendíamos aqui, íamos no plenário votar lá, voltávamos aqui, e uma rotatividade aqui na presidência. Nós cumprimentos, então, nossos conterrâneos do curso de Direito da Unijuí. Parabéns, uma das cidades mais prósperas do nosso Rio Grande do Sul. E a cidade das etnias, um sem número, gente de todo o mundo trazendo prosperidade para a Unijuí. E ganhou na segunda-feira, senador Lazer, uma vara federal, foi inaugurada em Ijuí. Ah, exatamente. Que teve uma diligência muito intensa de sua parte. Muito obrigada. Foi uma vara federal para Ijuí e uma vara federal para Gravataí. Gravataí também. Perfeito. Bom, então, retomando, cumprimentos, sejam bem-vindos. No prosseguimento da nossa reunião, nós temos agora algumas votações, entre elas o item 7, para atender o pedido da senadora Anamélia. E o senador Garpino também dá requerimento também? Em seguida, e temos também, esperando bastante aqui, o nosso senador Zé Agrippino, que vai ser o relator da indicação do embaixador do Brasil para o Canadá. Item 7. O senhor tem que designar um relator aqui. Já podemos designar? Isso. Vai ser agora. Pode ser a senadora Vanessa. Depende. Então, indicando a senadora Vanessa Graziottin, em que o requerimento número 743, não terminativo, consta do seguinte. Requer dos termos do artigo 40, combinado com o artigo 13 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja considerada como desempenho de missão no exterior, a participar da SECSA, no Fórum Parlamentar, por ocasião da segunda reunião de alto nível da Parceria Global para a Cooperação para o Desenvolvimento Eficaz, organizado pelo Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, que acontecerá de 28 de novembro a 1º de dezembro deste ano, em Nairobi, no Quênia. Então, indicada a relatoria com a senadora Vanessa Graziottin. Então, senhor presidente. Concedo a palavra à vossa excelência para proferir o relatório. Muito obrigada. Agradeço a vossa excelência pela designação. E vossa excelência já relatou de que se trata esse requerimento de número 743, que veio acompanhado do ofício do presidente do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, senador Ciro Nogueira, informando ao presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, a realização deste Fórum Parlamentar em Nairobi, Quênia, e a participação de senadores no referido evento. No plano regimental, o pedido está em consonância com o regimento do Senado Federal. Não há nenhum óbvio. E pela importância do evento, senhor presidente, entendemos que seja fundamental a participação deste Senado Federal e que tem, inclusive, contribuído muito para o mútuo conhecimento das respectivas realidades nacionais, propiciando oportunidade de participarem da chamada diplomacia parlamentar. E dizer que a senadora Ana Mélia tem sido, sem dúvida nenhuma, ao lado do senador Ciro Nogueira, uma das presenças mais importantes representando o Parlamento Brasileiro na União Interparlamentar. Digo com muita alegria que em uma dessas reuniões que ela foi, a senadora dirigiu uma mesa importante, um momento importante do plenário, e teve a oportunidade já de, entre tantos temas, debater questões relativas às mulheres. Então, o relatório que nós apresentamos é favorável à aprovação do requerimento 743. E apenas lembrando que seria interessante mandá-lo ainda hoje para o plenário, para que pudesse ser lido já em plenário ainda no dia de hoje, senhor presidente. Obrigada. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Como é? Quero aprovar com louvor. Aprovando com louvor, perfeito. Embaixador é ele. É. E é uma das nossas embaixadoras de mais experiência internacional, desde o tempo que era jornalista. Em votação, senhoras e senhores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências. Dito isto, podemos ir para o item 2 da parte deliberativa de hoje. Mensagem número 93. Submete à apreciação do Senado Federal o nome do senhor Denis Fontes de Souza Pinto, ministro de primeira classe da carreira da diplomacia do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Canadá. Autoria, presidente da República. Relatoria, senador José Agripino. Relatório pronto para a deliberação. Concedo a palavra ao senador José Agripino para proferir o relatório. Obrigado, presidente. Senhoras senadoras, o indicado Denis Fontes de Souza Pinto, nasceu em fevereiro de 54, dia 26 de fevereiro, em Recife, é filho de Carlos Alberto de Souza Pinto e Iuda Fontes Pinto. Ele concluiu o curso de preparação à carreira de diplomata no ano de 1980 e tornou-se terceiro secretário nesse ano. Em 82, passou a segundo secretário. Por merecimento, foi promovido a primeiro secretário em 89, a conselheiro da categoria em 94, a ministra de segunda classe em 2001 e a ministra de primeira classe em 2007. No Instituto Rio Branco, concluiu o curso de aperfeiçoamento de diplomatas em 85 e o curso de altos estudos em 99, do qual defendeu a tese e a organização para a cooperação econômica e o desenvolvimento OCDE, uma visão brasileira. Publicada pela Fundação Alexandre de Gusmão, Brasília, no ano de 2000. Entre as funções que desempenhou durante sua carreira, eu quero destacar, foi primeiro secretário na embaixada em Pequim, de 89 a 92, foi assessor da Secretaria-Geral do Itamaraty, em Brasília, de 93 a 95, foi conselheiro das embaixadas em Paris, de 95 a 98, e Pretória, de 98 a 2001. Foi ministro conselheiro da Missão Junto à Comunidade Econômica Europeia, CE, de 2003 a 2006, diretor do Departamento de Serviço Exterior, no Itamaraty, em Brasília, de 2006 a 2010, subsecretário-geral do Serviço Exterior, também no Itamaraty, em Brasília, de 2010 a 2013, e recentemente embaixador do Vaticano, onde começou a exercer a função em 2013 e permanece lá até hoje. Ele é portador de várias colecorações nacionais e estrangeiras, como a Ordem do Mérito da Alemanha, no Perugral, a Ordem do Rio Branco, em Grande Oficial e Grã-Cruz, Medalha do Pacificador, Ordem do Mérito Aeronáutico, no Grau de Grande Oficial, e Ordem de Pio X do Vaticano, Grã-Cruz. O relatório que faço distribuir traz uma série de informações sobre o país para o qual Sua Excelência está indicado, o Canadá, que é um país com quem nós temos uma relação comercial profícua, antiga, o volume de investimentos do Canadá no Brasil é muito grande, a relação comercial do Brasil com o Canadá é igualmente expressiva, é um posto importante da democracia brasileira e o que eu posso aduzir ao relatório que apresenta a comissão é que o senhor Denis Pinto encontra-se habilitado pela carreira, pelos postos que já exerceu, pela experiência que tem do plano administrativo do Itamaraty, ele encontra-se plenamente habilitado a exercer as funções importantes de embaixador do Brasil no Canadá. É o que, no momento, me cabe fazer como considerações iniciais. Muito bem, senador José Agrippino, em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir, fica concedida a vista coletiva nos termos do artigo 383 do Regimento Interno. O item primeiro vamos adiar, da indicação do embaixador brasileiro para o Paraguai, como o senador relator não está presente, vamos adiar para a próxima reunião. Igualmente, o item 3, em que o relator também não está presente. Vamos para o item 4, o senador Raup também não está presente, fica adiado. O item 5, vou deixar por hoje, que é meu. Eu queria fazer uma sugestão ao senador Lázio Martins. Mesmo em homenagem ao nosso assessor parlamentar do Itamaraty, eu gostaria de fazer a relatoria ad hoc do senador Vazio Raup, do nome do nosso embaixador João Carlos de Souza Gomes, para assim agilizarmos o procedimento em relação a ele. E também quero ser relatora do requerimento da senadora Valência Graziotinho. Então, vamos ao... Vamos ao requerimento da senadora primeiro. Da extra pauta, exato. É um requerimento extra pauta, em que se requer nos termos do artigo 13 e 40 do Regimento Interno, a necessária autorização para desempenhar missão oficial no exterior, como representante do Senado Federal, a fim de acompanhar, na condição de observadora parlamentar, as eleições presidenciais legislativas da República da Nicarágua, no período compreendido entre os dias 4 e 7 de novembro de 2016, pelo exposto em cumprimento ao que determina o artigo 39, inciso I, também do Regimento Interno do Senado, comunica a requerente que estará ausente do país no aludido período. Autoria, então, a senadora Graziotinho e designada a senadora Ana Mélia para a relatoria da matéria. Olha, como todo o preâmbulo do requerimento já foi apresentado por V. Exª para a economia processual e regimental. Eu quero apenas dizer que um convite que a senadora Vanessa recebeu das autoridades nicaraguenses para estar presente lá, o Senado Federal estará bem representado neste evento importante para a democracia, que todo o processo eleitoral tem sempre um significado relevante e nas relações que temos diplomáticas com a Nicarágua. Então, eu sou favorável e aprovo o requerimento da senadora Vanessa Graziotinho para assistir como observadora do processo eleitoral naquele país, da América Central, que vai ocorrer no período referido por V. Exª, de 4 a 7 de novembro próximo. Então, o meu voto é favorável à aprovação deste requerimento. Em discussão, o voto de aprovação da senadora Ana Mélia, não havendo quem queira discutir, em votação. Senadoras e senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências. Da mesma forma, eu gostaria que fosse encaminhado ainda hoje para a mesa, para apresentação na sessão, porque, como é requerimento, requerimento, ele não precisa ser a hora do dia, pode ser fora da hora do dia. E vão os dois requerimentos. Agradeço a presteza do nosso Alexandre, secretário-executivo da comissão. Eu ainda peço, então, a permanência das senadoras, para submetermos a apreciação extra-pauta, um outro requerimento nos seguintes termos. A mensagem, uma mensagem não terminativa, a apreciação do Senado, o nome do senhor João Carlos de Souza Gomes, ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de representante permanente do Brasil, junto à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. A FAO, ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, FIDA, e ao Programa Mundial de Alimentos. Autoria, Presidenta da República. Relatoria, senador Raup. E, pronto para a deliberação, concedo a palavra, ad hoc, à senadora Ana Mélia. É com muita alegria que eu faço este relatório ad hoc. Vou resumi-lo, que toda a parte processual que descreve todas as questões regimentais já estão, são de conhecimento muito. Mas eu vou, então, diretamente à biografia que foi encaminhada pelo Itamaraty a esta comissão. O nosso embaixador, João Carlos Sousa Gomes, ele nasceu na Espanha, em Madri, brasileiro, de acordo com o artigo 129, inciso II, da Constituição Federal de 1946, filho de Jaime de Sousa Gomes e Maria Conceição Aranha de Sousa Gomes. O indicado concluiu o Instituto Rio Branco, o curso de preparação à carreira diplomática em 1973, o curso de altos estudos em 1990, mediante defesa de uma tese interessante, a retirada norte-americana da Unesco no contexto dos principais aspectos da crise da organização. Foi nomeado terceiro secretário em 1974, o diplomata foi promovido por merecimento, a segunda secretária em 1978, primeiro secretário em 1980, conselheiro em 1986, ministro de segunda classe em 1991 e ministro de primeira classe em 1999. Foi promovido a ministro de primeira classe no quadro especial em 2013. Entre os cargos exercidos e as missões importantes que participou, cumpre destacar os seguintes, cónsul-geral do Consulado-Geral em São Francisco, cónsul-geral do Consulado-Geral em Montevidéu, chefe do Escritório Financeiro em Nova Iorque, embaixador em São José, chefe da Assessoria de Relações com o Congresso, embaixador em Caracas, delegado permanente do Brasil junto à Unesco, embaixador em Montevidéu e chefe da Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares. Foi ainda agraciado com inúmeras condecorações nacionais e estrangeiras. Além do histórico da vida relatado, consta do processo documento informativo anexado pelo Ministério das Relações Exteriores, dados contendo sobre a tríade das organizações das Nações Unidas em base em Roma, vocacionadas aos temas da agricultura, alimentação e desenvolvimento rural, FAO, FIDA e PMA. Essas organizações são objeto de acompanhamento da representação permanente do Brasil em Roma. O documento elaborado pelo Ministério das Relações Exteriores traz em separado informações pormenorizadas sobre as referidas organizações. Não entraremos nesse relatório em minúcias sobre cada uma dessas agências, uma vez que o documento encaminhado a esta Casa pelo Itamaraty está disponível a todas as senhoras e senhores senadores. Cabe, entretanto, rápidas observações sobre o principal delas, a FAO. Essa organização foi fundada em outubro de 1945. Concorreu para sua consolidação o grande brasileiro Josué de Castro, médico, nutrólogo, geógrafo e político pernambucano, que exerceu a presidência do Conselho Executivo da FAO entre 1952 e 1956. Cuida-se na primeira agência, trata-se da primeira agência especializada da Organização das Nações Unidas. Nesse sentido, a FAO tem por missão ajudar os países a eliminar a fome, melhorar a nutrição, aumentar a produtividade agrícola, elevar o nível de vida da população rural e contribuir para o crescimento da economia mundial. Em conjunto com o PMA, criado em 1963, e o FIDA em 1977, a FAO é referência internacional nos temas sobre seus cuidados. Integrada por 194 estados, a União Europeia e dois estados associados, Iles Faroy e Toquelau, tem como diretor-geral, no momento, o brasileiro José Graziano da Silva. O doutor Graziano exerce seu segundo mandato, que foi de 2015 a 2019, para o qual foi reeleito com superlativo apoio dos membros da organização. 177 votos de 182 possíveis. O orçamento total da FAO previsto para 2016-2017 de 2,6 bilhões de dólares. 39% contribuições estatutárias pagas pelos Estados-membros e 61% contribuições voluntárias dos membros ou de outros parceiros. O Brasil é o décimo contribuinte. Também pelo nosso tamanho, como protagonista na produção de alimentos, está adequado. Diante do exposto, julgamos que os integrantes desta comissão têm os elementos suficientes para deliberar sob indicação presidencial, nada mais podendo ser aduzido no âmbito deste relatório, que faço com muito prazer, substituindo o senador Valdir Raup, em homenagem à dedicação, ao apoio e à atenção que o embaixador João Carlos Souza Gomes tem dado a esta Comissão de Relações Exteriores e a outras, inclusive a de Agricultura e Reforma Agrária, que eu tenho aonde presidir. Esse é o meu voto. Em discussão, voto, não havendo o que queira discutir. Em votação, vai para a vista coletiva. Eu peço a fineza da senadora Anamélia para substituir aqui na presidência, porque eu tenho agora duas relatorias sucintas. Obrigado, senhor presidente. O item 5, Instituto e Grupo Parlamentar Brasil-Mongólia. É um projeto de resolução do Senado Federal, número 56, de 2015, não terminativo. A autoria é o senador Jorge Viano e a relatoria é o senador Lazia Martins, a quem eu passo a palavra e o relatório dele é pela aprovação da criação desse grupo parlamentar. Muito obrigado, senadora. Venha ao exame desta Comissão de Relações Exteriores. O projeto de resolução do Senado, número 56, do senador Jorge Viana, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Mongólia. Cuida-se nos termos do artigo 1º da proposição de serviço de cooperação interparlamentar, cuja finalidade é incentivar e desenvolver as relações bilaterais entre seus poderes legislativos. Integrarão o Grupo Parlamentar Brasil-Mongólia, os membros do Congresso Nacional, que a ele livremente aderirem. O artigo 3º enumera de forma exemplificativa as atividades de cooperação interparlamentar, com destaque para, primeiro, visitas parlamentares. Segundo, realização de congresso, seminários, simpósios, debates, conferências, estudos e encontros de natureza política, jurídica, social, tecnológica, científica, ambiental, cultural, educacional, econômica e financeira. Indispensáveis à análise, à compreensão, ao encaminhamento e à solução de problemas, visando ao desenvolvimento das relações bilaterais. Terceiro, permuta periódica de publicações e trabalhos sobre matéria legislativa. E quarto, intercâmbio de experiências parlamentares. Na justificação, o autor do PRS destaca o adensamento nos últimos anos das relações entre Brasília e Mongólia, destacando que ambos buscam atrair investimentos estrangeiros, sobretudo na área da mineração. Assinala ainda os acordos bilaterais celebrados pela Mongólia com China e Rússia. E conclui destacando que a maior aproximação entre os dois países, por meio da diplomacia parlamentar, pode resultar em frutos econômicos, políticos e culturais. A proposição foi distribuída à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em 24 de novembro de 2015, e este subscreve designando relator. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Análise. Nada encontramos nos regimentos internos do Senado Federal que impeça a criação do grupo parlamentar. De fato, a iniciativa tem precedentes virtuosos e esses grupos se revelam importantes para a atividade parlamentar. Estamos seguros de que a participação no grupo parlamentar que se pretende criar, por meio de PRS nº 56, de 2015, caracteriza-se como função própria do mandato de senador. Ademais, a proposição representa o exercício da chamada diplomacia parlamentar, a qual tem se mostrado cada vez mais relevante nas relações internacionais e contribuindo para a democratização dos processos decisórios nesse campo. Voto em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução do Senado nº 56, de 2015. É o relatório. Em discussão, o relatório, não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, as senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se enquanto está aprovada. A matéria vai à comissão diretora. Designo também o senador Lázio Martins para a leitura ad hoc do relatório do projeto de resolução do Senado nº 48, de 2016, não terminativo, instituindo o grupo parlamentar Brasil-Colômbia. A autoria é do senador Aluísio Nunes Ferreira, a relatoria é do senador Armando Monteiro, que o senador Lázio Martins gentilmente fará a leitura ad hoc, e o relatório é pela aprovação. A matéria irá à comissão diretora. Concedo a palavra ao senador Lázio Martins para proferir o seu relatório ad hoc, o relator original, Armando Monteiro. Essa resolução, senadora Anamélia, é nº 48, é bastante extensa. Eu vou, portanto, fazer um resumo. É a autoria do senador Aluísio Nunes Ferreira, que almeja instituir o grupo parlamentar Brasil-Colômbia, o qual, de acordo com o artigo 1º da proposição, é definida como serviço de cooperação interparlamentar. Vou direto para análise. Do ponto de vista formal, a PRS nº 48 atende aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, não divergindo seus termos do que já é praticado na Casa, para grupos parlamentares bilaterais. Nos últimos anos, tem sido priorizado pelo Brasil o trabalho pelo redimensionamento das relações comerciais com a Colômbia. Ao longo de 2015 e 2016, o governo brasileiro atuou de forma contundente para o estabelecimento de uma nova moldura comercial mais abrangente e que inclui acordo em temas tarifários e não tarifários. Nesse sentido, cabe mencionar algumas das iniciativas mais recentes, a começar pelo esforço em andamento para promover a antecipação dos cronogramas de desgravação tarifária no âmbito do ACE 59. Brasil e Colômbia também assinaram em 2015 um novo acordo automotivo, que entrou em vigência em 2016, definindo cotas com 100% de preferência tarifária por um período de três anos para veículos de passageiros e de carga. Antes desse acordo, os produtos brasileiros do setor pagavam, em média, 16% de alíquota de importação para acessar o mercado colombiano. Dentro das cotas estabelecidas pelo novo acordo, a alíquota passou a ser de 0%. Para impulsionar ainda mais investimentos, foi assinado também no ano passado. Nos dois últimos anos, também foram iniciadas as negociações bilaterais em compras governamentais e ainda assinado o protocolo de serviço Mercosul-Colômbia. A Câmara dos Deputados, mediante a resolução número 17 de 2012, que criou o Grupo Parlamentar Brasil-Colômbia, com teor semelhante. De acordo com o parágrafo único, o artigo 1º desta resolução, quaisquer membros do Congresso Nacional poderiam compor aquele grupo, similarmente ao que dispõe o artigo 2º da presente proposição. Assim, senadores poderiam, em tese, compor o grupo da Câmara dos Deputados. Contudo, apesar dessa abertura à composição plural, muitas vezes essa comissão, na prática, são integradas apenas por membros de uma das Casas, não retirando, portanto, a novidade desta proposição. Não será a primeira vez que haverá grupos parlamentares homônimos em ambas as Casas. Voto. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução do Senado, número 48, de 2016. É o parecer. Em discussão, o relatório do senador Lázia Martins, a DOC ao senador Armando Monteiro. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório, as senhoras e os senadores que o aprovam permanecem como se encontram. A matéria vai à comissão diretora pela sua aprovação. Requeiro em aditamento ao requerimento número 30 desta comissão do corrente ano, aprovado em reunião de 11 de agosto de 2016 e a sua retificação para realizar audiência pública conjunta com a Comissão de Serviços de Infraestrutura para debater a pesquisa Desafios à Competitividade das Exportações Brasileiras, realizada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, em parceria com a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas e a ESP. A lista de convidados será enviada posteriormente. Justificação. Custo do transporte, tarifas cobradas nos porportos e aeroportos, demora na liberação de mercadorias e dificuldades no escoamento da produção, reduzem a competitividade do produto brasileiro para exportação. É o que mostra a pesquisa Desafios à Competitividade das Exportações Brasileiras da Confederação Nacional da Indústria, em parceria com a Escola de Administração de Empresas de São Paulo. O trabalho único no país apresenta os obstáculos por número de empresas, porte e região e não por valor de exportação. Essa pesquisa mensura o nível de criticidade dos obstáculos que afetam a competitividade das exportações brasileiras. Os dados foram coletados entre dezembro e janeiro de 2016 e o tratamento dos dados ocorreu durante o primeiro semestre de 2016. Ela traz informações para mobilizar estratégias de melhorias eficazes e influência em políticas públicas voltadas à superação desses desafios, contribuindo, assim, para o aumento da presença dos produtos brasileiros no comércio mundial, a melhoria da balança comercial e o crescimento da economia brasileira. Os exportadores indicaram 62 entraves ao comércio, numa escala de 1 a 5, sendo que 1 indicava que o entrave era pouco crítico e 5 que o entrave era muito crítico. De acordo com a pesquisa, entraves na logística, burocracia e custos alfandegários são os maiores desafios às exportações brasileiras, qualquer que seja o porte da empresa ou região geográfica. O custo do transporte, por exemplo, recebeu nota 3,6, as tarifas cobradas por portos e aeroportos 3,4 e a baixa ação do governo em superar as barreiras da exportação ficou com 3,2. Esse debate é extremamente pertinente para o Brasil e para a melhoria da balança comercial brasileira e não deve ser adiado. Este é o requerimento que eu faço também o apoiamento para poder fazer a leitura. Em discussão, o requerimento da senadora Cátia Abreu, com o meu apoio, não havendo quem queira discutir, em votação, a senhora dos senadores que concordam permaneça como se encontre, está aprovado e vai à mesa para as providências cabíveis. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo ao senador Lázaro Martins a gentileza de me dar esse privilégio de presidir por esses instantes a Comissão de Relações Exteriores. E eu agradecendo o trabalho de me substituir. Muito obrigado. 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 Obrigado.